E aí meus queridos, eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Traz de Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Hora da verdade. Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro alguns pontos. Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais nesses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, era necessário eu pintar um alvo em minhas costas. Gerar ainda mais ódio e raiva da opinião pública para trazer a percepção de vocês ao que realmente eu quero. Foi tudo planejado. As verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. Tudo saiu conforme o plano dele. As consequências de meus atos gerariam indignação coletiva, a perda de meu Instagram de 100 mil seguidores, senso de comunidade em pró da justiça e principalmente a atenção de vocês. Ah, tomar no cu, ele não é o Kira então, ele é o Ruruxo. Ah meu, não, 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 meu Deus do céu. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alex. É o Ruruxo, mano. Precisar ter que atacar. E principalmente, invalidando suas argumentações sem provas, dando a entender que fui transfóbico por privar as informações que eram apenas vencidas por mim até esse vídeo. Desde que comecei na internet, esse foi o vídeo mais complicado que já produzi, pois precisei entrar num personagem extremamente agressivo e inestável. Vai ter que ficar sem agora, depois eu agradeço a todo mundo. Até mesmo o dossiê 1 e 2 foram roteirizados de maneira que eu incitasse o Digo a reagir de maneira quase que imediata para trazer ainda mais foco para o caos que isso viria a se tornar. Aquele nunca foi e nunca será o Haluca, até porque o roteiro inteiro foi produzido por mim. Mas falaremos disso mais para frente e explicarei cada detalhe. Você só usou então? Eu aguentei firme, eu adoeci e eu me mantive de pé até então. Esses são os meus valores pessoais e a minha maneira de provar para todos a verdadeira realidade por trás de tudo. Tiesa agora já sabe da realidade por trás dos bastidores e sabe das minhas reais motivações. Mas nesse vídeo vocês também saberão. A bolha precisava ser estourada e o caos hoje é necessário para que a paz seja encontrada na vida dos envolvidos. A verdade será exposta e os ratos sairão do poeiro. O vídeo que vocês irão assistir é a realidade sobre quem vocês conhecem por Jean L. Estejam com os olhos abertos e o coração... A voz dele dá umas desafinadas. É que ele está tentando parecer calmo. Não está acostumado a falar assim. Ouve não e vocês pararam de se falar. Tá ligado? E qual foi a tua atitude perante isso? Tá ligado? Tipo, depois do tipo assim, não vai rolar mais nada e tal. Tu tentou de novo? O que aconteceu? Não pode falar? Caralho, é que eu não sei se eu posso falar. Porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. Ela falou dos... Tu viu que ela não quer se expor o disso? Ela não quer se expor o disso. Ela não quer se expor o disso. Ela não quer se expor o disso. Sim, eu não queria me expor, Jean. Só que você já me expôs. Eu sou a Thaís e sabe que o Jean expôs publicamente falando que traiu o namorado. Nessa história, existem algumas verdades. Mas existem muitas mentiras que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele. E ninguém veio procurar saber o meu lado da história. O hétero branco salvador tá usando duas minas. Falsas informações sobre mim. Pessoas que nem me conhecem e nem ouviram o meu lado da história foram em podcasts falar sobre mim. Fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas. O que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais me impedindo de fazer o meu trabalho. Bom, pra ver ao vivo, eu não vou pausar agora pra ler os comentários. Depois eu vejo isso aí. O outfit dela provavelmente já vai ser metaforado, né? Eu não queria aparecer nesse vídeo aqui. Mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter pra me posicionar no meio dessa história. Já deixo claro que não estou do lado do Haluca. Até porque foi ele que me envolveu nessa treta vazando uma conversa privada aonde o meu nome foi exposto. Ah, então foi ele, não foi o Jean. Eu sinto transparente com vocês. Então vamos lá. Sim. Eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus dois posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry. Porque as pessoas estão indo atacar ele também. Muitos acharam que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean. Mas a verdade é que o Terry já sabia de tudo. Essa história de traição aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. E desde o ano novo, eu estou me redimindo com ele e consertando o que eu fiz. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história é pra ele. É uma questão sobre o meu relacionamento com o Terry. A minha vida pessoal. Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu sei que isso não justifica o meu ato. Mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. Então antes e depois também, né? Eu nunca tive os meus sentimentos validados nem fidelidade de ambas as partes. Todos foram tóxicos. Mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa, que quando ele... Pô, aí é difícil. Quando ela conseguiu, então, um relacionamento saudável, ela foi lá e colocou um par de chifres no cara. Tá, isso aqui é pra outra coisa. Vamos continuar ouvindo a história. Senão a gente vai pra outro lado. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando todo mundo... Mas vocês têm... Isso aqui é muito as melhores Red Pill vêm delas. Tipo, é engraçado. Bom, vamos... Depois a gente aprofunda, vai. Até aqui ela confirmou tudo o que o Jean falou. Temos um desentendimento no nosso relacionamento. Por questões minhas. Que me distanciou muito dele. E me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso. Mas dentro da minha cabeça, eu achava que o relacionamento já tinha acabado. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com muitos problemas em casa. Que fizeram as minhas crises de ansiedade voltarem. Eu não conseguia dormir. Ela achou que o relacionamento já tinha acabado. Ela só esqueceu de avisar pro cara. Mas assim... Ah, eu acho que já acabou. Não avisei, mas já acabou. Então, tô na pista, galera. Conseguia comer. Eu tava num momento frágil. Eu vivia o dia todo dopada de remédio. Pra falar a verdade, eu não ando no meu 100%. Tá, mas o que aconteceu? Que ela falou que esse aqui era o relacionamento não tóxico e ela tava mal pra caramba e achou que o relacionamento já tinha terminado. No estágio da minha vida que eu me encontro sem objetivo nenhum. sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo porque eu tenho tudo basicamente. Era pra eu estar bem. Mas eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo e eu tenho noção disso. Mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS que eu fui com o meu namorado e com o Yane, lá foi o primeiro contato que eu tive com o Jean. Ele só veio... Ah, tipo assim, o namorado dela era mó da hora, não era um relacionamento tóxico. Ela tava na bad por causa de outras coisas que não tinham nada a ver com o cara. E aí ela, na cabeça dela, por causa disso, o cara que era parada legal pelo jeito, que era o cara da hora que não era tóxico, o relacionamento era bom. Tipo, já tinha terminado e... Porque ela, na cabeça dela, já tinha terminado porque ela tava na bad. Aí ela ia pra academia e encontrou o Jean L lá e meteu o chifre no maluco. Eu se apresentava falando que me conhecia da minha academia e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente uma semana, ele se mostrou só amigo que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Nesse período, tivemos algumas conversas sobre nossas vidas. Ele me contou toda a sua história trágica entre muitas e outras coisas muito pessoais que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido, que tinha os mesmos problemas que eu e que era alguém de confiança. Então eu contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive, contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com o meu namorado. Que estávamos passando por uma situação muito difícil e que eu não sabia como que isso ia seguir. Mas assim, a fragilidade não era no relacionamento. Pelo que ela está falando, o cara era da hora, o relacionamento não era tóxico. Ela não estava bem, né? Essa foi a brecha pra ele começar a sua manutenção. Tipo assim, eu entendi errado ou ela explicou exatamente isso? Porque foi isso que eu entendi da explicação dela até aqui. Ele veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar. Mas depois começou a ficar incessante. Até ele falar coisas como te acho muito legal, você é muito bonita, gosto de você. E depois viraram comentários como tenho interesse em você. Acho que seu relacionamento vai acabar. Seu relacionamento é uma merda. Você tem que aproveitar a sua vida, porque... Ó, seria legal se ela estivesse provando essas coisas, mas pelo jeito ela não tem registro disso. Até aqui também, nada de muito... Nossa, ele estava elogiando ela. O cara começou a ficar interessado, a mina deu a entender, tipo, é, meu relacionamento não está muito bem e tal, tipo, o que já vai passando essa ideia pro cara. Mas ela está querendo jogar a responsabilidade toda pra cima dele, né? Tipo assim, ah, ele começou a dar ideia em mim e começou a falar essas coisas e aí eu caí na dele, tipo... Relacionamento à distância não funciona e comentários como esse na época me faziam sentido porque eu estava num momento de fragilidade e ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro, um amigo nosso... E ela também falou, pô, ele me falou dos problemas dele. Ele também estava num momento de fragilidade, então, né? Mas, tipo assim, ela está querendo dizer que ele se aproveitou de um momento de fragilidade dela pra dar ideia nela, sendo que ela deu toda a abertura, mas o cara é um macho escroto porque... quis ficar com ela, com ela abrindo o caminho completamente pra ele. Tá, vamos lá. Esse em comum nos convidou pra uma festa de Halloween e eu fui nessa festa com dois amigos muito próximos meus. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte... Nossa, tá, o cara estava afim dela e estava querendo ficar com ela. Isso aqui é a parada que está sendo... E essa é a tentativa de pintar o maluco como um cara horrível, hétero top, escroto, psicopata, que nós estávamos falando? Bom, comecei a achar ele chato por tanta persistência. Depois de uns dias, continuamos treinando como amigos e ele continuava dando em cima de mim e me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado e que eu precisava largar o Terry logo. Então um dia, ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Mas como eu estava muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada e foi aí que eu errei. Entre o dia 7 e 8... Só que ela está só falando. Ela está só falando. Será que foi isso? Será que foi? Mas assim, a construção da história não faz parecer que vai chegar nesse ponto. Parece que ela simplesmente está jogando absolutamente toda a responsabilidade para cima dele sem provar nada. Falando tipo assim, pô, meu namorado era legal, o relacionamento era saudável, não era tóxico, mas eu não estava bem. O cara começou a falar um monte de coisa para mim que estava fazendo sentido, começou a dar em cima de mim, ah, mas eu estava achando ele chato. Mas continuava ficando, tipo, próxima dele, conversando com ele, falando para o cara que tinha alguma coisa errada com o teu relacionamento, sendo que tu falou que não tinha, que o relacionamento era bom. Tu é que não estava muito bem, ela é que não estava muito bem, no caso. É o que eu estou entendendo do que ela está falando, estou tentando interpretar. Só que ela não está provando nada. Então, parece uma história, aquela história contada da perspectiva da pessoa para, tipo assim, tirar todo e qualquer possível erro que ela falou. Não, o meu erro foi não ter falado nada quando ele me beijou. Será que foi isso aí? Será que ela não deu nenhuma abertura, nenhum sinal? Ela estava achando ele chato, mas ela continuou deixando ele ficar perto, se aproximar cada vez mais. O cara chato era o cara para quem ela estava se abrindo completamente, falando que o relacionamento não estava funcionando. O cara falava que o relacionamento não estava bem e ela estava te dizendo que ele estava me convencendo daquilo. Bom, vamos ver. Talvez ela aprove o que ela está falando, mas até aqui é só uma narrativa. Tipo, a gente não tem como confirmar nada disso. Foi a única vez que eu consenti. Então, peraí, ele roubou um beijo e depois beijou de novo com consentimento. Ela não gostou, mas depois ela beijou querendo beijar. Não fiz nada para impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Vamos ver, deixa eu... Entre o dia muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada. E foi aí que eu errei. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou no elevador. E eu nem queria aquilo. Mas eu não fiz nada para impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse príncipe, como vocês podem ver... Eu só não tenho certeza se ela está falando de dois beijos diferentes ou se ela está falando de um beijo só. Que ela consentiu, ela concorda que consentiu por não ter falado nada. Deu a impressão de que são dois beijos diferentes. Um beijo roubado, né? No dia 5 de novembro, depois outro beijo que ela consentiu no elevador. E que ela não falou nada. E o erro dela foi ter beijado ele sem falar nada. Esse TB foi gravado pelo próprio celular dele. Ele mesmo gravou e espalhou essas conversas privadas. Espalhou para tanta gente que chegou em mim esses prints. Então durante esse... Mas espalhou quando? Porque isso é importante. Ele espalhou quando ele estava precisando se defender? Ele espalhou quando as pessoas estavam acusando ele de ter cometido uma coisa bem, bem, bem ruim? E aí ele precisou espalhar isso, mostrar para algumas pessoas para mostrar olha, isso é mentira. Estão falando... Porque assim, falou que chegou nela, mas isso aqui não estava público não, tá? Isso aqui não estava público. Até então, tinham poucas coisas entre eles que eu vi que estavam públicas. Então ele não estava exatamente espalhando, tornando as conversas públicas. Ele estava mostrando para pessoas que pelo jeito estavam acusando ele de ter abusado dela. E aí ele estava mostrando essas conversas para mostrar olha, não foi abusado, foi consensual e tudo mais. E ela acabou de admitir que foi consensual, né? No vídeo, eu vou utilizar os prints que ele mesmo vazou. No começo desse print, tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando agora sim, literalmente eu, tratando como uma princesa e como uma cachorra. Um verdadeiro sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal porque ele sempre me zoava na academia falando que eu era ridícula para eu pegar mais peso e no outro dia ele ser legal e me tratar bem. Aqui falamos sobre o elevador Ah, ele expor essa conversa que parecia que tinha teor sexual e tinha, então, né? Porque o que ela acabou de confirmar aqui é que eram os dois estavam de ai, estavam se provocando na academia estavam um implicando com o outro e tal falando de 50 tons de cinza falando isso aqui é é tensão sexual entre eles, velho. Tipo, ai, o que eles estavam sugerindo ali? Meu Deus, cara. É uma piada eles estavam flertando é uma conversa com tensão sexual é basicamente isso Tipo assim, eles ficam de implicância um com o outro na academia aí ficam falando sobre isso tipo, ah, olha só como a gente está se tratando e assim, a gente já viu o Gian L flertando é um negócio que tipo, é um pouco com todo respeito é um pouco ridículo assim, realmente ficar vendo conversas privadas, flertes alheios assim é uma coisa que é um pouco difícil eu não gosto de ver essas coisas mas, cara aqui é basicamente isso e aqui ela está tentando tirar o teor sexual mas, na verdade para mim ela meio que confirmou que os dois estavam, tipo assim flertando mesmo e ela estava junto ali no meio da parada é o que me passou bom, vamos lá a hora que entrou e atrapalhou tudo eu brinquei falando que ela tirou esse momento mas, na verdade eu nem estava tão afim assim ele comenta sobre o sabor do meu gloss porque ele já tinha me beijado antes depois que eu consenti com ele depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer eu me arrependi completamente da situação que eu tinha me enfiado que não valia a pena e não só porque foi horrível mas também porque eu estava errando com o meu namorado errando comigo mesmo em deixar algo assim acontecer comigo caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu estava frágil só que ela mesma confirmou que ele também estava que ele também contou a história triste trágica dele e tal que ele também estava num momento muito pesado muito complicado e aí os dois estavam flertando e ficaram mas ó ela estava sendo ela estava fragilizada e ele tirou proveito dela ela traiu o namorado então tipo assim tipo assim é toda a culpa dele ela ter traído o namorado ela ter aceitado ficar com ele porque ela estava num momento de fragilidade bom provavelmente ia ficar no meu pé por muito tempo já que pra mim não significava nada mas pra ele significava tudo entre os dias 11 e 13 ele ficou interessado nela mano caramba o maluco simplesmente viu uma mina gata na academia dando abertura pra ele pra caramba se interessou os dois estavam flertando estavam brincando um com o outro e tal ele ficou afim ele tentou ela estava dando abertura simplesmente eles se beijaram algumas vezes ele ficou muito 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 afim dela tentou desenvolver alguma coisa queria sei lá estava querendo insinuar que o relacionamento dela não tinha futuro não ia pra frente porque provavelmente sim estava querendo que ela terminasse pra ficar com ele isso é abuso? sei não mano até aqui nada convincente novembro nesse período tivemos algumas conversas pessoalmente na qual deixei claro que não queria nada sério falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com meu namorado se ia dar certo ou não e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa tá então ela ainda estava na dúvida se realmente ia continuar namorando se ia terminar se eles iam ficar juntos ou não eu não duvido que ela estivesse considerando que caso o relacionamento dela terminasse talvez ela pudesse acabar ficando com o Jean mas aí sei lá porque ela ainda estava conversando com o cara e estava compartilhando com ele essas coisas sobre o relacionamento dela não está indo bem se estavam não funcionando sei lá final de dezembro o Jean sabia que eu não queria nada sério com ele então ele está mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento eu nunca senti nada mas o Jean falou que eles tiveram um relacionamento falou que eles ficaram e deu para entender que ele queria ficar com ela mais sério que ele queria um relacionamento mas tipo pô tá até aí acontece né o cara acabou gostando demais dela e esse foi o grande problema até aqui e ele sabia disso durante esses dias não aconteceu nada o grande problema é que beleza ela era uma mina comprometida e aí ele estava tentava enfim é que mano é complicado porque assim o cara também estava na bad aí tem uma mina gata dando mole pra caramba pra ele falando ai meu relacionamento não está bom e tal pô cara assim com todo respeito você sabe que quando a mina começa a falar do relacionamento dela sempre falando uma coisa ruim tipo ai porque meu relacionamento não está funcionando não está bom porque eu não sei se vai dar certo não sei se a gente vai ela está falando isso para o cara para um cara que ela está conhecendo há pouco tempo é muito difícil imaginar que não é não tem um caminho se abrindo ali sabe que tipo em nenhum momento passa pela cabeça isso porque eu já vi isso acontecendo tantas vezes tantas vezes geralmente mina comprometida que acaba ficando com o cara lança esse papo em algum momento tipo não está em um relacionamento mas o relacionamento não está tão bem assim não sabe se vai funcionar não sabe se realmente sabe como é que está as coisas então tipo assim até aqui ela está admitindo que ela jogou para o cara o clássico papo da mina que está num compromisso mas que não está tanto assim que tipo assim está dando abertura para o cara sabe pelo menos a impressão que passa totalmente é essa e aqui eu estou falando isso com base só no relato dela da perspectiva dela em que ela não está nem provando nada ou seja provavelmente essa é a visão mais enviesada para o lado dela possível eu tenho para mim que se fosse ver o que realmente aconteceu provavelmente era uma parada ainda mais descarada porque eu acho que ela está tentando suavizar para caramba toda a culpa que ela teve nessa história falando tipo a culpa dela foi não ter feito nada não ter reagido sabe tipo ter deixado acontecer e tal mas que não que ele é que estava tentando usar a fragilidade dela para conseguir ficar com ela a fragilidade daquele momento não sei essa história está bem esquisita até aqui só houve insistência da parte dele foi aí que ele tentou me beijar novamente no elevador e eu empurrei ele eu falei que não que eu não queria mais aquilo falei com muito medo porque eu não sabia mais como sair daquela situação e ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo o que me deixou muito assustada quando a gente saiu do elevador tá até aqui tudo narrativa né ela está só falando que foi isso que aconteceu que aconteceu desse jeito é engraçado também eu não sabia mais como sair dessa situação mas por que? por que que era uma situação que ela estava se sentindo tão presa tão amarrada ali com o cara porque se chegou no ponto dela sentir que ela está presa ao cara parece que o negócio deles não era só tipo assim ah ele dava em cima de mim mas eu achava ele chato ele me roubou um beijo mas eu não gostei aí depois ele me deu um beijo e eu até aceitei mas é isso sabe tipo ela está tentando fazer como se fosse uma coisa que ela estava quase que totalmente indiferente ao que estava acontecendo e ele estava insistindo totalmente mas ela se sentiu presa naquela situação é porque ela também estava envolvida né ela já não sabia mais exatamente como fazer para se desvencilhar porque ela sentiu tipo putz eu estou traindo meu namorado não sei mais como dar um fim nesse negócio aqui que está rolando né tipo o amantezinho ali que está sabe parece muito mais algo nessa direção do que do que essa essa pintura que ela está fazendo de uma pessoa completamente fria distante fragilizada que não sabe o que está acontecendo que foi abusada porque se deixou levar por tudo sabe enquanto o maluco do outro lado estava indo para cima totalmente e tal e ela só não sabia o que fazer tinha tantas coisas que poderia ter feito em vários momentos sabe não ficar falando mal do seu relacionamento mal do namorado ela não disse que falou mal do namorado até aqui o relacionamento era saudável o problema era só com ela mas enfim não ficar falando que o relacionamento estava problemático que talvez fosse acabar que não sabia se teria futuro não ficar sabe continuando mantendo uma proximidade com o cara que ela disse que estava dando em cima sendo inconveniente insistente chato sabe e mostrar pelo menos no primeiro momento quando o beijo foi roubado segundo o que ela falou ela admitiu não esse foi o meu erro mas teve tantas coisas antes disso que ela deveria ter feito se ela realmente não quis olha bom vamos ver o que mais está sendo dito aqui ele ficou irritado ele ficou irritado comigo e começou a dizer então você não quer mais? tudo isso era só uma brincadeira pra você? e eu respondi que não que eu não estava mais afim que aquilo continuasse eu falei pra ele que pra mim aquilo não era algo sério havia sido apenas um erro meu do qual eu não pretendia continuar após isso a gente foi treinar e ele ficou discutindo comigo o treino inteiro ele ficou muito agressivo esse dia o que me deixou extremamente assustada e desconfortável até que em um momento ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos no dia 14 de novembro a gente estava conversando sobre as minhas lives e que eu estava planejando a começar a streamar ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse porque ele gostava de mim o que eu achei estranho ele dizer porque eu só estava falando com ele ainda porque achava que ele só queria ser meu amigo então nesse dia eu ignorei a proposta no dia seguinte aqui é o cara psicopata que está querendo comprar já deu pra ver mano ele gostava dela estava afim dela isso ficou claro o tempo inteiro aí ela disse não quero mais isso porque eu namoro enfim não tem mais como aí o cara bom a gente pode ser amigo pelo menos porque eu gosto muito de ti ficou claro que ele ainda gostava dela foi isso que o Gui falou pra mim também mano ela em determinado momento não quis mais eles não ficaram mais no momento que ela falou tipo não quero mais eles não ficaram mais só que ele ainda gostava dela então ele ainda estava tentando a forma que ele encontrou de ficar perto dela foi como um amigo beleza mas ele queria mais do que amizade ali o que até então até onde eu sei isso não é crime exatamente sabe tipo beleza você tomou um fora você tenta continuar sendo amigo da pessoa e é isso em alguns momentos você vê se tipo pô será que ainda pode acontecer alguma coisa será que não e tal e aí ele começou sei lá do jeito dele né tipo ele acha ó eu te ajudo com isso com aquilo você pode achar escroto tipo pô mas essa abordagem dele fica tentando ostentar usar o dinheiro tá tentando comprar a menina cara assim aí você questionar a abordagem beleza mas mas eu acho eu acho meio zoado porque se você fala que o cara que faz isso ele tá querendo comprar garotas você também tá falando que tem muita mina a venda aí você tá falando que as minas se vendem então você falaria isso se você fala o cara que ele fala ó eu compro isso aqui pra você não sei o que e dá presente ele tá querendo comprar a mina então você tá falando que a mina que aceita presente que fica com o cara que se aproxima dele que vai essa mina tá se vendendo você aceita falar isso aí também a mina que que vai na onda desses caras a mina que se aproxima do cara porque percebe que ele tem dinheiro porque percebe que consegue ali que tipo ele tá ajudando financeiramente essa mina ela tá se vendendo pro cara porque se você fala que o maluco tá querendo comprar você fala que a mina pode vender e que a mina que aceita esse tipo de condição ela se vende será que esse discurso feminista funciona desse lado ou não não aí não veja bem não é assim porque é assim se você inverte a perspectiva da coisa você começa a perceber que tipo ih caramba putz é mesmo né então eu tô falando que a mulherada se vende pros caras quando elas sei lá ficam aceitando presentinho e tal sei não e isso acontece tem muita mina que é assim a gente pô na internet você vê mina querendo se aproveitar pra caramba em tudo quanto é lugar então por isso também tem muito cara que tem essa ideia de tipo assim pô se eu tenho grana e se eu mostrar que eu tô disposto a gastar dinheiro com ela talvez ela dê moral pra mim eu não tô falando que isso é uma parada legal de se fazer eu não tô falando que isso é saudável nem nada assim eu tô falando que tipo é uma parada que acontece pros dois lados que também cria esse imaginário tem muita mulher que fica por causa disso achando que o cara tem obrigação de ficar bancando ela sabe tipo cara você vê no twitter toda hora mina reclamando cancelando tipo ai a gente foi no encontro e o cara não quis pagar tal coisa pra mim sabe ou me levou num lugar muito barato então você vê as mina reclamando disso porque elas também acabam construindo essa ideia de que tipo o cara tem obrigação de fazer essa parada e muito cara também vai achando que tipo ou ele tem obrigação ou que essa é uma carta que ele pode usar porque é uma carta que vai funcionar pra algumas garotas o Gia tentou usar ela eu concordo que é um bagulho escroto eu concordo não é um problema concordar com isso mas é uma coisa que acontece na dinâmica de um relacionamento não iria pra esse lado acho que ele deveria sabe realmente pensar em outras abordagens mas até aqui mano, é um cara que tava gadando tava afim das tanto dela quanto da Raluca tava afim das duas enfim, quis ter um relacionamento sério com elas viu as duas dando abertura pra ele em determinado momento meio que perdeu isso mas ele quis continuar e parece que assim ah, ele passou dos limites mano, não ficaram mais depois disso ele pediu pra pelo menos ser amigo pra continuar tendo contato e continuou dando uma ou outra investida pra ver se colava olha, se isso é crime se isso é um absurdo se isso é motivo pra cancelar o cara a gente tá perdido me mencionou essa proposta de novo mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele e quando eu neguei essa proposta absurda ele ficou bravo ficou agressivo e brigou comigo de novo sobre eu estar iludindo ele mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria eu não acho ó, assim só pelo que você contou tipo, em algum momento talvez você tenha falado ah, não quero mais não funciona só que em alguns momentos você deu toda a abertura pra ele se aproximar pra ele saber do seu relacionamento pra vocês ficar e tal então assim não diria que você sempre deixou claro que você não queria nada com ele ele poderia imaginar bom, ela só não tá querendo mais nada agora por causa do relacionamento o que é uma coisa bem razoável de se presumir nesse contexto então talvez ele imaginou bom, talvez ela acabe terminando ela sempre fala que o relacionamento tá ruim não sei o que sabe, são tantas coisas que tipo eu sempre deixei claro e novamente aqui é tudo narrativa seria legal se provassem um pouco mais eu achei que nesse vídeo ia ter mais coisa provando na tela até então colocou conversas que segundo ela foram ele conversas compartilhadas por ele ainda bom, vamos lá então ele muito bravo com a minha resposta rompeu nossa amizade ali e essa foi a primeira vez que a gente rompeu nosso contato depois do dia 19 e 20 de novembro a gente não se falava mais visto que ele queria mais do que amizade e eu não sinceramente esses dias foram um alívio pra mim porque eu senti que eu tinha então os dois já tinham entendido isso nesse momento né, ok livrado de um peso tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente e foi aí ou também porque você sentiu que você tinha conseguido se livrar do seu amante né, que poderia estar prejudicando o seu relacionamento também mas, beleza enfim, aqui é a narrativa ah, olha como ele é tóxico e tal a mina que fica que tipo dá toda essa abertura pro cara enquanto tá num relacionamento com outro cara que ela falou que era mó da hora e que não teve nada de errado até então ela não é tóxica e todos os relacionamentos que ela teve foram tóxicos e provavelmente a culpa é sempre só do homem e quando ela trai o cara também a culpa é de um homem tóxico tá bom e que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean porque ele tava com segundas intenções comigo e eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada diversas vezes durante o treino ou durante o caminho de saída do shopping ele ficava me ameaçando com palavras do tipo e se você tomasse um expose sobre a gente você não ia aguentar né como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez então sempre fiquei com medo de ele ficar bravo comigo e acabar vazando a minha história e olha só o que aconteceu né tá, mas peraí teu namorado não sabia nessa altura porque que ele tava falando era só você falar não, meu namorado já sabe de tudo não ia acontecer nada meu namorado já tá sabendo é, o primeiro ponto é esse que eu não entendi muito bem só que assim engraçado porque aqui ela tá falando que ele fez a mesma coisa que Raluca né e lembrando que isso aqui teoricamente ainda é o caso Raluca pra tentar limpar a barra da Raluca de alguma forma porque isso aqui é exatamente o que Raluca tava fazendo com o Gin exatamente a mesma coisa a diferença é que o Gin provou tudo ela não tá provando nada o Gin provou ela tá só falando e aí tem uma parada que tipo assim ela tá falando ai porque ele expôs tudo isso tudo isso veio à tona realmente acabou sendo exposto por culpa dele não, pera peraí o cara não tinha feito absolutamente nada né ele tava de boa vivendo a vida dele pelo jeito que já tinha seguido em frente porque tava lá gadando o Raluca depois disso tudo foi depois? não sei enfim até então parece que as coisas não estavam públicas só que aí Raluca expõe o cara e depois essa mesma pessoa tipo Raluca também jogou essa história no meio pra começar a falar ah ele é muito pior do que vocês imaginam ele fez coisas muito piores então tipo assim não foi ele quem quis expor essa questão toda toda essa situação ele não queria expor ele começou a se defender ele começou a se defender da exposição do Raluca e depois começou a se defender da exposição sobre esse caso onde supostamente ele teria feito uma coisa muito séria com uma outra mina que até então ninguém nem sabia que tinha alguma coisa a ver com a história que tentativa imbecil de tentar jogar toda a culpa pra cima dele sendo que tipo assim o maluco tava sendo exposto pelas outras pessoas e se defendendo mas Raluca fala não ele tá farmando em cima de mim sim ele escolheu ser exposto ridicularizado e depois começou a ser acusado de crimes terríveis e também foi se defender ah ele tá expondo e assim essa mina além de tudo depois de tudo isso ainda poderia ter ficado fora da história porque o foco não era ela quem decidiu transformar isso aqui no foco foi ela e o tal do Yannis isso aqui não era o foco isso aqui no máximo ia virar tipo bafafá de bastidores isso aqui não precisava ser exposto não precisava ficar contando toda a história não precisava vir a público falar que ela não realmente traí meu namorado realmente foi tudo isso mas veja bem a culpa não é minha porque eu tava frágil o cara que abusou de mim porque ele é tóxico não precisava sabe tipo definitivamente isso aqui não era o foco as pessoas elas estavam muito mais querendo saber como é que se resolveria a parada da Haluca do que essa quase que um spin-off da treta que acabou virando o evento central do encerramento do negócio bom vamos lá nesse print ele fala sobre um tweet meu onde eu falo sobre ele sem citar nome sobre ele estar me stalkeando porque ele sempre treinava à noite e depois que a gente parou de treinar ele começou a treinar sozinho no mesmo horário que eu pra poder me ver então ele se explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário o que é uma grande mentira que ele sempre reclamava de treinar às duas horas da tarde comigo que era quando tinha muito sol porque atacava a urticária dele e por isso ele preferia treinar de noite caramba o cara ainda estava apaixonado por ela e ele ainda quis ir pra academia no mesmo horário que ele sabia que a mina ia porque ele queria continuar vendo ela meu Deus ele é muito tóxico ele realmente é um cara nossa ele é stalker eles tinham rolo na academia treinavam juntos e depois o cara ainda foi mais algumas vezes ali no horário em que ela estava treinando porque ele quis ver ela assim tá é gado é nossa sério mano que patético você vai ficar fazendo isso por mulher mano na moral tenha um pouco de amor próprio mas aí ai ele é um psicopata e novamente eu preciso validar o que ela está falando porque senão não tem como comentar o caso mas absolutamente tudo sem prova é pura narrativa né ela está simplesmente falando que é assim eu acho que faz sentido essa parada da urticária que ela falou tipo parece fazer sentido mas ainda assim seria melhor se tivesse alguma coisa que confirmasse que realmente as coisas aconteceram dessa forma né porque vai que o cara tantas coisas também podem ter acontecido pô ele tinha algum compromisso a noite depois ou ele realmente acabou achando melhor malhar mais cedo isso incomodava ele no começo mas depois não incomodou mais sei lá sei lá como é que pode ter acontecido mas enfim de qualquer forma mesmo que tenha sido dessa forma que aconteceu o cara é gado e continuou correndo atrás de uma mina que ele estava muito afim porque queria ver se ainda tinha alguma chance mesmo sendo num contexto bem zoado porque ela namora e tudo mais falei que ele podia ir a hora que ele quisesse que não fazia diferença nenhuma e falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele mas a fingir que ele não existia uns dias depois ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo e nada mais além disso com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais bom eu acabei acreditando porque achei que era verdade de fato que a gente podia ser apenas amigo bom mas ele não era um cara tão horrível tão tóxico tão zoado que te incomodou que te fez ficar sentir que você estava presa que te deixou sufocado que você pensou mano que libertação quando a gente finalmente se afastou e tal aí agora você pensou não ai de repente a gente pode ser só amigo mesmo mas ele não é um cara tão escroto tão psicopata tão terrível tão stalker tão zoado tão sabe mas você queria ser amiga dele de novo e treinar junto com ele depois de tudo que rolou e é pra gente acreditar que as coisas realmente foram desse jeitinho mesmo que tipo foi totalmente só parada dele tipo um negócio completamente unilateral enquanto você simplesmente nunca quis nada nunca não teria feito absolutamente nada de errado se ele não tivesse explorado a sua vulnerabilidade olha não tá muito convincente especialmente porque tem pouca prova mas a história não tá colando eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus amigos sempre moraram muito longe então até alguém pai aí você quis manter a amizade ser próxima de um cara que você acha que era um psicopata inconveniente chato que foi uma libertação ter próximo ter longe de você que enfim que te tinha o cara com quem você tinha ficado e traído o seu namorado você não tinha muitos amigos então tipo a melhor opção era voltar a se aproximar desse cara que você tá pintando como se fosse praticamente um demônio que haja dificuldade em fazer amizade mesmo que morava perto que podia ter por que tanta dificuldade de fazer amigo treinar todos os dias comigo me parecia uma ideia legal apesar de todas as red flags dele ele sempre vinha com uma história triste ah red flag eu vi algumas também mas não vou falar nada não sentimental sobre a vida dele e me pedir desculpa por tudo então fez parecer que ele era uma pessoa boa e que só tinha errado mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história do dia 24 de novembro pra frente nessa primeira semana ele agia só como um amigo mesmo ele não flertou não deu em cima de mim nem nada então parece que realmente ele não queria nada além daquilo eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele e ele estava se mostrando alguém confiável mas logo após essa semana ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos pera aí então quer dizer que o cara tóxico escroto inconveniente que você deu graças a Deus por ter se livrado pediu pra ser amigo de você de novo você aceitou vocês continuaram treinando juntos como ele estava simplesmente sendo legal e não estava dando em cima de você durante uma semana você já começou a novamente se abrir completamente pra esse cara que você via como uma pessoa terrível tá e aí você deu essa abertura porque você voltou a falar das suas coisas mais pessoais você voltou a se abrir com o cara e depois de dar essa abertura ele de novo começou a entender que talvez tivesse espaço ali pra tentar flertar e ver se rolava mais alguma coisa tá são amigos são amigos esse cara extremamente eu preciso ficar batendo na tecla de tudo que ela já falou de ruim do cara toda vez pra gente lembrar que isso é o que ela disse que ele era na visão dela mas que no privado ela estava falando até sobre a orientação sexual dela pra ele que é uma conversa assim de um cara que inclusive você já ficou com ele já foi meio que seu amante você ficou com ele enquanto traia seu namorado vocês estão conversando sobre isso ai cara sobre minha vida e sobre as coisas que me incomodavam nesses áudios eu mostro estar incomodada com o Terry pois dentro do nosso relacionamento ele fala que ele não concorda em eu ficar contra as mulheres pois isso aí ela voltou a falar mal do namorado dela pro cara isso aqui isso aqui é um vídeo pra defender o lado dela mesmo ela realmente isso aqui é a defesa esse é o vídeo dela defendendo o lado dela depois de tudo isso eles se reaproximaram e ela voltou a falar mal do namorado dela pro cara também é traição se você quisesse pegar o outro cara e ela tava bolada com o namorado dela porque ele não deixava ela ficar com outras garotas porque ele também acharia que seria traição se ela ficasse com uma garota e ele teoricamente não deveria achar mas os caras é que sempre foram os tóxicos de todas as relações inclusive essa aí a culpa é de um cara tóxico também ela queria ficar com garotas enquanto namorava com o cara que aceitou continuar com ela mesmo depois dela ter traído ele e ela ainda queria esse só pra lembrar esse aqui é o vídeo pra defender o lado dela esse aqui é o vídeo em que ela tá falando a versão dela pra gente ver que ela é a vítima é isso mesmo ou eu entendi errado você gosta só de mulher aí eu vou fazer o que aí você não tem chance não tem opção e aí se eu não tiver cima de mulher eu tô sendo lebus fósbico ah vai tomar um cou coisa chata aí eu hein deixa eu pegar as mina que saco ele me explicou não o jeito que ela tava falando com o cara detestável e que ela tinha muitos problemas também né tipo ai deixa eu pegar as mina que saco que relaciona cara como o relacionamento é tóxico meu namorado não deixa nem eu ficar com outras garotas que tóxico não pelo menos ela admitiu que esse relacionamento era saudável né mas isso aqui até aqui isso aqui pra mim é uma grande red pill não sou fã do ter mas o que é isso aqui cara lembrando que é a defesa dela na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres é um comportamento lesbofóbico porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam beijo lésbico o que é muito errado também nessa época eu não concordava com ele pois todos os meus relacionamentos antes dele todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres então a minha peraí os outros relacionamentos tóxicos dela então eram os relacionamentos em que ela ficava com o cara e com outras garotas e agora ela tá ainda sinalizando pra patota falando tipo bah eu não tinha essa visão de que eu tava sendo lesbofóbica se eu achasse que não tem problema ficar com garotas porque é como se não existisse amor ali essa história nossa só melhora hein meu Deus do céu era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado mas isso faz cinco meses e eu e o Terry já conversamos muito sobre isso eu vi que eu errei e hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado depois disso eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix e em seguida o Jean com o ego gigante dele fala que ele foi o único acerto na minha vida olha você diz erro eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos tá bom de nada aliás logo após ai meu Deus olha ele sendo cringe é crime viu é crime vocês viram ele foi cringe ah isso é ele é babaca mas ele foi babaca muito babaca muito cringe talvez ele falou isso porque você basicamente ficava falando que o seu relacionamento era uma merda ficava falando mal do seu namorado pra ele falava que o seu namorado falava umas bobagens sobre ser lesbofóbica porque não deixava você ficar com outras garotas talvez você passou pra ele também a impressão de que ele era o maior acerto porque você tava com um cara de quem você só falava mal é assim não sei se realmente era isso mas é uma especulação pode ser porque é simplesmente ai a autoestima do homem hétero mas pode ser também porque você né tava falando que você tava cometendo muitos erros aí pro cara sei não mas eu zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories e ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência e eu falo tá bom isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa são só amigos essas coisas depois de tudo depois de tudo que aconteceu depois que eles já tinham ficado um exemplo pra frente ele começou a ficar estranho ele começou a ficar estranho continua com os flirts dele achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre o seu meu amigo de novo nesse print isso foi antes ou depois de você falar pra ele que o seu namorado não era legal porque não te deixava ficar com garotas e falar pra ele sobre a sua orientação sexual que você queria ficar com outras garotas e perguntar pra ele sobre a experiência que ele tivesse com uma outra mina pra ele compartilhar contigo porque você tava afim de ficar com uma mina e sei lá talvez fosse legal saber dessa experiência na brincadeira foi depois né pela ordem cronológica foi depois cara sabe o que é mais o namorado dela pelo jeito sabe de tudo isso o cara tinha filmes dela ficar com outras garotas porque ele entendia que podia ter um sentimento ali mas ele viu tudo isso eu não vou falar do maluco porque ele pelo jeito é a grande vítima da história mas cara red flag? ela falou de red flag ali antes só vou falar essa palavra red flag legal porque a mãe dele ia tá lá a gente assistiu o jogo eu tava levando tudo na amizade mas depois ele fala se tu vim aqui prepare-se pra muito abraço e carinho sem beijo claro só quando você quiser eu fiquei muito desesperada aí ela falou tá bom peraí peraí aí que eu vou ter que ler ela não flertou se vim aqui prepare-se pra muito abraço carinho sem beijo claro só quando você quiser tá bom mas não dava abertura deixou super claro super claro que nada iria acontecer não tinha flerte nenhum em beijo claro só quando você quiser eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo pô ficou decepcionada e respondeu tá bom eu só ri e falei tá bom no dia seguinte é porque você deixou clara a sua decepção pô eu falei isso eu só dei risada e falei tá bom e aí continuou conversando com ele normalmente e ela ainda tava considerando ir pra casa dele depois disso tudo cara que belíssimo não Raluca aprendeu a se defender com essa mina aqui realmente não foi o Yannis que escreveu todos os roteiros né cara o Yannis é a chiquinha defendendo alguém olha a defesa das pessoas mano caramba então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo mas adivinha só ele terminou a gravação se alguém cair nesse papinho em todos os reacts que aconteceram se eu eu tô me perguntando se a galera que faz força pra sempre endossar tudo não porque a palavra da vítima você tem que cara se alguém cair nesse papinho pelo amor de Deus né mano porque até aqui quanto tempo já teve de vídeo eu não consigo ver por causa do bagulho que eu uso no Chrome mas sei lá meia hora de vídeo meia hora de vídeo onde ela simplesmente tá se complicando a cada frase a cada frase só fica pior pro lado dela caramba mano no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais eu nunca fui na casa dele eu nem sei onde é eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em dois minutos quando a gente saia pra treinar eu assisti o jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo quando era gol quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis do dia 9 de dezembro pra frente aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas ele veio pra cima de mim no elevador informação relevante eu recuei e ele não tentou nada e logo após uns dias ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador mas o cara super tóxico agressivo não sei o que e tal ele respeitou ele tava respeitando ainda tipo assim não beleza a gente não fica a não ser que você queira tá e ele chegou muito perto mesmo então eu recuei e falei para não quero mas aí ele falou não só quero te dar um abraço então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável eu fiquei com meus braços pra baixo sem a braçalha de volta imóvel por fim quando ele percebeu cara a historinha que tá simplesmente contando pra mostrar que tipo nossa olha como eu tava fazendo tudo certo eu tava tentando manter só uma amizade não sei o que e tal porque eu não tava correspondendo porque era só uma pobre menina indefesa que não sabia o que fazia que tava sendo explorada por esse macho tóxico escroto não sei o que e tal fiquei desconfortável ele veio com a manipulação e ele disse viu eu sei ser amigo eu só queria te dar um abraço os dias foram passando e a minha ficha foi caindo comecei a ficar irritada com tudo que ele falava comecei a ver que ele mentia mano é muito difícil de acreditar é muito difícil porque assim ela tá deixando claro aqui que ela já sabia já tinha se ligado há tempo ela tá praticamente repetindo a história né ela já tinha percebido que ele não queria sua amizade fiquei desconfortável porque eu já tinha visto que ele tava dando em cima ah ele deu em cima aqui basicamente o que ela contou pô eu não queria nada com ele mas aí ele deu em cima de mim e eu continuei amiga aí ele deu em cima de novo eu continuei amiga aí ele deu em cima nossa eu tava muito desconfortável mas continuei amiga aí ele deu em cima mais uma vez a gente continuou falando mensagem de tensão sexual continuou amiga aí ele deu em cima de novo aí eu tava muito desconfortável mas não mas continuava com o cara o tempo inteiro pensando em ir pra casa dele indo pra pro lugar onde eles ficaram né pro elevador ali e tal tipo toda hora ela tipo nossa eu tava desconfortável eu comecei a perceber que ele queria algo mais eu comecei mano você já tinha percebido há muito tempo é incrível essa parada tipo eu não sei as vezes eu fico muito me perguntando se a pessoa é muito ingênua que ela não tá percebendo só que aqui ela já deixou claro que ela percebeu há muito tempo que ele tava querendo realmente ficar com ela ainda que ele ainda tava interessado e ela toda hora fica falando tipo putz mas aí eu percebi não você já tinha percebido você falou você já sabia você quis continuar perto do cara mesmo sabendo que ele tava interessado em você ainda que ele ainda queria ficar com você sei lá mano tipo bom que ele manipulava se fazia de coitado e distorcia as coisas eu já não tava mais aguentando ficar do lado dele mas também eu não sabia ela já falou isso antes ela já falou isso antes inclusive falou que nossa se libertou dele foi incrível e aí fez o que? voltou a ser amiga do cara e conversar com o cara e malhar com o cara tá eu como saí dessa situação ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar minha amizade com ele ele havia ficado muito bravo e agressivo o que me deixava com medo de falar qualquer coisa durante muito sempre ele ficou muito bravo e agressivo ela não falou nada do que ele fez aparentemente ele tipo falou alguma bobagem tipo ele ficou puto tipo ai você tá me enganando você tá me iludindo ficou muito bravo e agressivo eu fiquei com medo essa aqui eu já escutei muito também né sempre isso ai eu não saia de perto eu não me afastava porque eu tava com medo porque ele podia ficar bravo e agressivo só que não tem absolutamente nada de objetivo de concreto pra falar que o cara tenha feito pra justificar esse medo todo sendo que ela também já tinha se afastado do cara e entendeu que ele tinha segundas intenções mas ela escolheu se aproximar dele de novo e de novo e de novo e de novo cara assim é a narrativa dela é a versão dela ela tá contando a história do jeito que ela quer sem provar absolutamente nada e na versão dela da perspectiva dela ainda assim tá horrível eu não vou falar que é a pior defesa do mundo porque é a da Haluka meu Deus do céu mas assim é uma competição pra ver quem se defende pior caramba véi e por mais que fôssemos somente amigos ainda assim era traição porque o Teren não sabia ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz eu ainda continuei falando com ele tá isso aqui eu não entendi então ela falou que o namorado dela sabia de tudo mas então ele não sabia até aqui então talvez ela vai chegar no ponto em que ela contou pro namorado mas até aqui então ela tava traindo o cara em segredo e continuou querendo ser amiga se aproximar do cara com quem ela tinha traído o namorado em segredo tá e após tudo isso que eu contei ele me cobrou durante e ainda reclamava do cara né que não sabia de nada e não queria que deixá-la trair ele com outras garotas também ela nunca queria mas ela sempre ia ela nunca ela já sabia que ele ia dar em cima de mim mas eu vou mesmo assim porque eu fiquei com pena aí eu fiquei com pena mano eu fui por dó eu já sabe fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez no dia 14 de dezembro eu saí com ele pra comer essa maldita pizza mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado pedi pra que minha mãe me levasse até o local e fiz questão de usar minha aliança normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia porque pode acabar estragando a aliança além de tudo ela não usava aliança em quase nenhum momento e nesse dia ela usou mas ela nunca tava dando abertura pro cara nunca pensou em nada se fosse um homem contando essa história aqui cara se fosse um cara contando exatamente a mesma coisa que essa mulher tá falando aqui meu Deus do céu mano esse ia ser o hétero top macho escroto mora assim meu aliança ou machucando nosso dedo enfim usei a aliança nesse dia pra que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele mencionei meu namorado durante todo o jantar pra ele entender que eu realmente não queria nada e dessa vez não era nem pra falar mal do cara pelo jeito né ou será que não tarde era um pouco tarde então eu não queria ligar pra minha mãe incomodar ela dando trabalho pra ela de me buscar então a gente chamou um Uber enquanto a gente esperava Uber ela fez questão de ir pra lá com a mãe mas pra voltar ela já não queria mais dar tanto trabalho ela já tava lá com o cara mesmo o cara horrível que ela foi por dó aí pegaram o Uber juntos mesmo do lado de fora do restaurante ele se aproximou de mim várias vezes e toda vez que ele se aproximava eu me afastava e realmente não queria nada aquilo tava me deixando muito desconfortável quando o Uber chegou pra buscar a gente a gente colocou o endereço da minha casa já que a rua dele era perto da minha então ele podia ir andando dali mas quando a gente chegou na frente do meu prédio ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios pra ele conseguir dormir eu falei pra ele que eu daria um comprimido pra ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita eu subi com ele até o meu andar e falei pra ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele pra entrar eu falei que eu não queria mas ela foi lá abriu a porta e convidou ele a minha mãe falou pra dar uma cartela inteira do meu remédio pra ele porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele minha mãe tinha bebido então ela tava muito alegre pra conversar então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele pra ela ela ficou com muita dó dele então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado e nisso eles ficaram conversando mais de uma hora ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele manipular ele é um psicopata manipulador gente a mãe a mãe dela convidou o cara pra entrar era tudo manipulação dele manipulou nossa ele manipulou tanto todo mundo manipulou ela ir comer pizza com ele ir voltar de Uber com ele ir subir e ela tá só falando nossa o Jean é um monstro que cara escroto ele manipulou você pra deixar o cara com quem você traiu seu namorado entrar na sua casa e fazer amizade com a sua mãe não e o pior de tudo é que tudo que ela tá falando aqui Haluka fez nessa história que supostamente isso aqui era pra ser o vídeo da Haluka se defendendo isso ainda tá no meio dessa história supostamente e aqui é tudo manipulação escroto coisa pesada e tudo mais porque a mãe dela chamou ele pra entrar e tava bêbada a minha mãe tava bêbada ele deve ter manipulado até isso ele programou pra mãe dela tá bêbada na hora e tá mais fácil de conversar e fazer amizade com ela e aí ele contou a história dele isso é manipulação você conversar com uma pessoa você contar sobre a sua história você se abrir isso é manipulação tá fica se você não sabia é manipulação você tentar ser legal carismático fazer amizade com as pessoas contar sobre a sua vida isso é manipulação e ficar interessado por uma pessoa também enfim tentar ver se alguma coisa rola quando essa pessoa tá te dando todas as aberturas do mundo tudo manipulação coisa de gente escrota uma raluca iludindo uma senhorinha pra fazer trollagem e humilhar ela no youtube pô isso não é coisa de sociopata isso aí não isso tá tranquila isso é de boa não que que eu tô assistindo aqui cara isso aqui é uma defesa ainda do Carlos Raluca é uma defesa dela é uma defesa do Yannis é uma isso aqui é pra isso aqui é pra ferrar com o Yannis essa era é o vídeo que acaba com o Yannis é isso aqui eu já tava ficando muito irritada eu queria que ele fosse embora logo e o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com um dos dois pra ver se eles paravam de conversar e o Yannis fosse logo embora eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal pra ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava mas depois eu entendi ela tinha bebido então eu não tava falando nada com nada e ele usou o seguinte print pra mostrar que ele teve na minha casa e interagiu com a minha mãe dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família o que é mentira no dia 14 de dezembro ele foi é mentira ele só teve um papo super profundo com a sua mãe onde ela começou a contar sobre a relação dela com você tipo sobre ele contou a relação dele mas ela tava bêbada ela também era uma mulher vulnerável olha como esse cara ele não presta como ele abusa de mulheres vulneráveis cara você vendo o Jean com todo o respeito agindo que nem um bobão no flerte nas próprias lives dele tipo crinjando pra caramba enquanto conversa com ela e com a Haluka e aí elas querendo pintar como um manipulador o cara que está tentando controlar o ambiente manipular todo mundo é muito difícil mano assim desculpa mas vocês fizeram força pra cair no papinho dele em tudo cara nossa senhora mano foi embora muito tarde da minha casa então a gente só comentou sobre o que havia acontecido no dia seguinte nesse print eu também falo é por isso que eu não te convido pra entrar na minha casa mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida entre os dias 15 e 16 de dezembro muito perigo até até na mãe ela botou culpa culpou até a mãe pra ele mano não mas tudo bem culpou a mãe mas depois culpou a bebida não é porque a minha mãe estava bêbada caramba paramos de nos falar de vez tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo e ainda ficava falando que ele era incrível enfim toda aquela história de ego alto que vocês já sabem eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele então eu falei que eu nunca ela não aguentava mais ele a sei lá 40 minutos de vídeo já que ela não aguentava ele mas sempre acontece alguma coisa que ela fica com dó que ela pensa que vai ser legal e aí eles se reaproximam é porque ele é muito manipulador gente vocês não viram caramba o maluco ele tem um charme irresistível meu deus do céu é que eu quis nada sério 40 minutos de vídeo aqui é 3 meses de sei lá quanto tempo na cronologia já foram 3 meses o pessoal tá falando são 3 meses de vai não vai de morde a sopra de afasta e aproxima e tudo mais porque ele é o cara mais manipulador o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena ele ficou muito agressivo comigo eu perdi eu me perdi nas datas aqui tô acompanhando o que o chat tá falando um mês isso tudo aconteceu em um mês falar muitas coisas ruins a meu respeito quem tá vendo aí depois já deve ter entendido a cronologia como eu tô parando muito pra comentar cada fala dela é difícil eu pegar toda a timeline certinha mas que negócio surreal achar que isso aqui tá fazendo algum sentido falando que eu era um monstro me xingando me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada ele falou pra mim que não queria mais treinar e eu falei pra ele tudo bem se ele não queria mais treinar ele podia ir embora mas eu falei que independente eu ia continuar meu treino ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo sem ninguém por perto eu falei que não mas ele insistiu tanto criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino de novo por pena ela não aguentava mais ela não queria mais conversar com o cara mas poxa ele de novo usou toda a manipulação dele pra de novo ela acabar indo eu tenho eu tô começando a ficar com medo do Jean nunca vou conversar esse cara vai me convencer a fazer qualquer coisa pelo jeito o maluco é nossa ele é praticamente o Killmon não Killgrave como é que é o da Jessica Jones lá que o que ele fala as pessoas obedecem o homem púrpura tá ligado é praticamente o homem púrpura falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele tava muito agressivo e fora de controle então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping aonde tinha um segurança perto e tinha câmeras ali ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo que eu seria feliz com ele falou até pra eu largar meu namorado e eu continuei com o meu posicionamento de que eu não queria nada com ele quando ele viu que o discurso dele não tava funcionando e eu continuava indiferente ele começou a chorar do nada falando que ia morrer ficou se fazendo de vítima e eu fiquei com medo da reação é engraçado que assim quando é ele que tem depressão que tá mal é manipulação é se fazer de vítima e tal mas quando é a garota falando aí ela tá vulnerável mesmo aí ela tá sendo abusada porque ela tá numa posição suscetível e tal mesmo que a gente saiba que ele realmente tomava remédio ele de fato teve depressão ela falou que ele teve a história mas ele tá se fazendo de vítima isso aqui é muito zoado também tá ficam falando de todas essas pautinhas identitárias que tipo não porque veja bem você tem que respeitar isso e esse grupo não sei o que mas cadê o respeito com as pessoas que tem depressão ansiedade por que que vocês podem desqualificar esse tipo de coisa como assim como vocês querem sem o menor problema não ele tá querendo chamar atenção tá querendo manipular tá querendo se fazer de vítima por que por que que é tão de boa ficar cravando esse tipo de coisa porque assim eu conheço muitas pessoas que já passaram por situações muito pesadas como essa e tipo mano é muito zoado você ficar desqualificando pô tem gente que que realmente usa isso pra se fazer de vítima pra pra sabe tentar conseguir alguma coisa eu sei que tem mas é a mesma coisa do tipo pô pra mim é muito mais muito mais objetivo até do que toda aquela parada de discurso de tipo ah não porque se a pessoa fala que ela se identifica como X então ela necessariamente é X é como é que você vai falar que não como é que você sabe como a pessoa tá se sentindo né como você pode dizer que a pessoa não se sente mulher naquele momento que ela não se sente sei lá como um guaxinim numa caçamba de lixo esse não é um exemplo tirado da minha cabeça isso realmente já foi registrado tá em sessão de terapia dessas pessoas como você sabe que aquela pessoa não se sente assim tá como é que você sabe que ele não estava realmente triste que ele não estava realmente deprimido que ele não estava realmente chorando porque ele estava mal com tudo aquilo como é que você sabe que ele não realmente te amava que ele não realmente queria com todas as forças ficar com você porque você acabou cativando ele ao ponto de fazer ele te amar como é que você pode falar que tudo isso era só manipulação encenação chantagem não sei o que que ele estava só fazendo joguinhos fazendo de vítima sabe por que por que que uma coisa vale a outra não é difícil de entender esses conceitos não é foi muito estranho então pra acabar de uma vez com tudo eu resolvi ser educada e falei não chora só lembrando que a pessoa que fingiu auto churrascamento nessa história toda não foi o Jean mais uma vez ai porque se faz de vítima ai porque fica usando a depressão pra tentar não sei o que pera a gente ainda está falando da treta da Raluca quem foi que simulou o auto churrascamento até onde se sabe supostamente fez isso segundo as provas que estão aí na internet as evidências que estão aí na internet quem fez isso isso é ruim isso é pesado é uma coisa de pessoa tóxica manipular e tal quem a gente sabe que fez isso até aqui nessa história não é o Jean correto? mas eu não sinto mesmo por você então acho melhor cada um seguir seu caminho não vamos dar certo como amigos também mas eu te desejo todo o sucesso do mundo voltei pra casa e ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando ele me deixou na frente da minha rua falou que gostava de mim que também me desejava sucesso e foi embora depois daquilo a gente nunca mais treinou teve amizade ou qualquer contato nesse mesmo dia um pouco mais tarde ele me mandou um texto dizendo que me amava que estava muito triste mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele uns oito dias depois ele me chamou então o pecado do cara foi ter um amor não correspondido com uma mina que deu abertura pra caramba pra ele em vários momentos diferentes que ficou com ele mas enfim no final das contas decidiu que não queria ele não ficou mais ele só ficou tentando insistir um pouco mais porque ele estava apaixonado e queria ver se conseguia alguma coisa até conseguir superar e seguir em frente porque deixa eu contar um segredinho pra vocês o sentimento ele não tem um botão de liga e desliga você não decide quando você para de gostar você não decide quando você começa a gostar de uma pessoa você não decide quando você para de gostar de uma pessoa você não tem controle total e pleno sobre as suas emoções sobre os seus sentimentos não é assim que funciona então pode acontecer dos dois lados deixa eu até colocar assim pra ai está passando pano porque é o cara não, isso acontece dos dois lados pode acontecer de uma menina se apaixonar por um cara e aquilo em algum momento acabar não é mais correspondido e ela pode acabar sei lá tentando ainda ficar com o cara às vezes umas meninas fazem umas coisas bem zoadas de tipo tentam se vingar porque não conseguem superar direito o término caras também ok mas enfim não consegue superar porque não tem um botão de liga e desliga então ainda tem sentimento a pessoa ainda quer alguma coisa e ai ela acaba fazendo coisas meio impensadas porque o sentimento ainda está ali mesmo que a outra pessoa não sinta mais um dos lados sente e isso acontece esse tipo de coisa acontece é do ser humano é do ser humano não é uma coisa de psicopata pelo contrário é porque o cara tem sentimento ele não tem um controle pleno pelos seus sentimentos que ele acaba fazendo isso é uma coisa que pode acontecer tanto quando é um homem que não é mais correspondido quanto uma mulher que não é correspondida porque ela não consegue simplesmente desligar a paixão o amor o que for que ela tem pela outra pessoa e parar de sentir isso então é normal que ela ainda tente um pouco ou que faça alguma coisa idiota porque ela não conseguiu superar não conseguiu lidar com aquilo acontece e tudo que ela está descrevendo aqui mesmo que seja tudo literalmente como ela contou é no máximo isso mas aparentemente o cara é um monstro por isso vai eu falando que tinha treinado na Ironberg mas eu não dei chance do papo continuar depois disso ele nunca mais me chamou porque foi o mesmo período que o meu namorado veio pra cá e quando o Terry chegou eu contei tudo pra ele que aconteceu o meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro e o Jean nunca mais me mandou nada ele até chegou a ver eu e meu namorado duas vezes na academia mas ele fingiu que não conhecia a gente lá pelo dia 25 de fevereiro ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora aqui ele usa manipulação uau não brinca não brinca que o cara que meteu um par de guampa no outro maluco não se sentia confortável pra treinar com vocês dois sério nossa que belo esse argumento é forte hein nossa ele não quis treinar junto com o cara que ele meteu um par de chifre ele queria treinar só comigo esse cara é um monstro ele tá morrendo e eu já não acreditava mais tomou doente acho que daqui a uns dias é caixão na certa o que houve acabei de comer um misto queijo uma bom aqui a minha alergia demônio ficou muito forte tipo muito nossa eu tava indo treinar meu braço ficar em carne viva de coçar tá ele tá falando da doença dele ainda uma doença de pele crônica que ele tem que ela sabia mas nele então eu fui seca tá vamos ver as conversas aqui o que houve tá aqui ele tá contando google sempre fala que a gente vai morrer ah porque ele pesquisou no google e viu né fica de boas vai dar tudo certo sem não e de base tá me parecendo uma boa opção tá aqui é uma pessoa deprimida nunca é você não compartilha você não compartilhando humor de piada depressiva você não é mais a mesma tá porque ela também tinha isso e acabava falando as mesmas coisas pessoas depressivas flertando e falando sobre esse churrascar acabou a fase de pressão tô trabalhando muito não sobra tempo pra pensar em mais nada tá eu me empolgo falando contigo mas não entendo errado eu realmente gosto de falar contigo bom aqui depois de tudo que aconteceu realmente eu acredito que em determinado momento ela percebeu não tô bem com meu namorado vou parar com isso o que eu tô fazendo é errado pesou a consciência deixa eu sair dessa situação isso deve ter que acontecer em algum momento se ela não termina com o namorado pra ficar com o cara em algum momento ela tem que realmente começar a ter essa postura e parar de ficar amiguinha do maluco com quem ela tava traindo o namorado dela se ela quer continuar se relacionando com o maluco então tipo depois de muitas vindas e vindas reviravoltas muito se aproximar muito da abertura muito tipo sabe deixar o cara iludido ainda né porque tava vendo que pô se ela não tá se afastando se ela se tipo volta e vem a gente se reaproxima e tal é porque talvez alguma chance ainda exista e o cara ainda tava afim aí ela começou e por isso que talvez seja só essa conversa que ela pegou pra realmente mostrar será que é porque depois de toda essa história que ela realmente decidiu tentar dar um basta e aí começou a ser mais seca com o cara e não ficar tanto de amizadezinha com ele a essa altura isso aqui tipo beleza tá ok então em algum momento realmente você foi pra essa direção que bom né mas demorou demorou muito nessa época eu já havia parado de tomar meus remédios e eu tava bem graças a ajuda do Terry ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos e eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor e chegou no dia 27 de março quando estourou essa treta do Jean com o Haluka apesar do Haluka ter censurado meu nome isso aqui foi praticamente um mês antes da treta com o Haluka inicialmente essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean sabiam que eu era influenciadora e que meu namorado também era e logo me linkaram com a treta contei pra minha mãe e ela ficou muito brava afinal era um cara espalhando pra todo mundo que tinha me pegado ele estava falando mal de mim e também do meu namorado minha mãe pegou o número dele e começou a xingar ele em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele ela só ameaçou de levar ele pra justiça afinal quem expôs foi Haluka não foi ele tipo assim contar no privado falar pra alguma outra pessoa o que aconteceu você contar você pode falar que é zoado não que não é legal mas não foi ele que expôs caramba expôs numa conversa privada contou pra outra pessoa isso não não foi ele que expôs isso quem expôs isso de verdade foi Haluka porque assim nossa mais um crime do cara ficou com uma mina e contou pra outra pessoa que ficou com ela após que nenhuma garota nunca pega um cara e fala ah fiquei com esse cara nunca isso acontece se for um cara comprometido também não fala que isso acontece tipo fofoca no boca a boca mal dá pra dizer que é fofoca quando ainda é da sua vida tá ligado beleza envolve uma outra pessoa é zoado eu não acho legal ficar fazendo esse tipo de coisa ficar contando vantagem eu não acho legal esse tipo de coisa beleza é uma atitude meio babaca é uma atitude tipo sabe não vou falar aqui tipo ah não é uma coisa recorrente é uma coisa que acontece é uma coisa que muitas pessoas fazem sejam homens sejam mulheres não é muito legal mas não é isso que ela tá falando aqui contar pra outra pessoa no privado com quem você ficou é completamente diferente de expor a conversa pra um monte de gente pra milhares centenas de milhares de pessoas quem fez isso não foi ele afinal ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas eu fiquei preocupada com a situação e fiquei brava também então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra ele mano tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka eu nunca falei nada de você pra ninguém agora minha mãe tá muito ah por que será será que é porque você traiu o seu namorado com ele ah eu nunca fiquei contando pras pessoas que eu traí meu namorado com você uau que belo argumento claro que ela não ia contar né mano pelo amor de deus tu puta muito chongo cair num bait desse só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito senão isso vai virar uma treta colossal e eu quero ficar bem longe disso esses dias eu ia te mostrar ou seja ela tava preocupada com como isso ia respingar pra cima dela porque tipo putz mano tipo fiquei com o maluco ele cai ele é um idiota que cai no negócio da Haluka agora é exposto eu sou exposta junto e a culpa é dele não da Haluka que fez a exposição dele e ela vai se aliar com a pessoa que expôs ela que não foi ele ele tava numa cal privada quem expôs ela foi a Haluka e aí ela vai se juntar com a Haluka pra tentar fazer isso aqui que suposta seria uma defesa ai meu Deus do céu mandaram uma mensagem porque falaram que você tava mal e tinha ficado preocupada mas fiquei bem decepcionada com isso só faz a boa aí e concorda com o que ela tá falando pra acabar logo com isso e aí ele falou ela peraí que que é esses dias a gente ia mandar uma mensagem ela ainda ia mandar mensagem pra ele voltar contato e continuar conversando tipo ela ia mandar mensagem pra ele ainda depois de tudo aquilo tipo já tinha resolvido toda a situação mas de novo ela ia falar com ele e tal porque ela tem muita pena é muito boazinha ela e tal e foi manipulada até aqui pelo cara ai ela tá me ameaçando e tudo bem Thaís não precisamos ter contato etc mas ela tá me ameaçando e peço desculpa pelo transtorno só isso eu falei porque ela tá brava e ele disse mas falaram coisas que eu nunca disse eu nunca falei que te como aí eu falei sim fofoca é assim e ele falou come nunca continuei falando vai rolando de um pra outro e toma essa proporção ou seja foram as outras pessoas ainda que distorciam cresceram aumentaram o que ele disse ali e tal tá te ameaçando ela tá brigando eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue só sei lá pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada ele disse ela não para eu falei eu tô tranquila com essa história tomou esposa de fazer o que então ele falou pra mim tinha que acabar só isso eu tô morrendo mesmo e nem é de bomba quem dera fosse aí eu falei só não cita mais meu nome eu tô de boa eu falei claro ela é uma mãe brava se você falar que não vai mais comentar nada ela para então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso e eu respondi vai nada minha mãe tá numa depressão ferrada tá tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim só encerra isso aí na paz faz favor e não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém na moral te desejo todo sucesso aí fica com Deus e ele respondeu obrigada Thaís também te desejo sucesso adeus e novamente desculpa te envolver nisso percebam que mesmo após ele ter ah ele tava tentando assim não foi ele que envolveu ela nisso ela se envolveu com ele porque quis continuou se envolvendo com ele porque quis ele conversou no privado com uma pessoa e aí você pode falar ah mas ele é escroto ficar falando e tal que ficou com a outra menina tipo ok mas quem envolveu ela foi Haluca não foi ele foi Haluca ele tava tendo uma conversa privada contando sobre quem ele ficou ela ficou com ele e ela se envolveu com ele quem envolveu ela foi a pessoa que decidiu expor o cara expor toda essa história pra simplesmente fazer um espetáculo formar visualização e humilhar o cara meu Deus mano ele falou mal de mim pro Haluca pros amigos dele ou seja lá pra quem for eu ainda fui educada eu falei que tudo bem que acontece tomar expor de fazer o que mas logo alguns dias depois as caos sem censura com meu nome e o nome do meu namorado haviam sido vazadas as partes que ele fala mal de mim também e tudo virou um caos completo lembrando que Haluca também falou mal dela né e agora tá ali juntinha tentando virar a situação eu tive mais paz desde então essa história já faz mais de 5 meses e vocês estão me atacando como se eu tivesse feito isso ontem e tivesse mentido esse tempo todo pro Terry eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado e estou lutando diariamente pra ser uma pessoa melhor nesse vídeo aqui eu não contei apenas o meu lado da história eu contei a história inteira e tudo o que aconteceu contou a história da tua perspectiva e continuou bem ruim pra ti na minha opinião aconteceu eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente no intuito de só mostrar o lado dele que eu também decidi me posicionar e encarar nossa ele tava tentando se defender já que estavam pintando ele como um criminoso ai caramba mina no máximo você tava sendo acusada de ter sido uma escrota que traiu o namorado ele a galera tava pintando como um criminoso tá aí ele foi se defender mostrar que não que foi consensual e você provou isso você provou que enquanto foi consensual que as vezes que vocês ficaram você consentiu e passou todos esses sinais pra ele que fizessem ele perceber que tava de boa fazer aquilo ali e que no momento que você não quis mais ele continuou tentando se aproximar de você mas vocês nunca mais ficaram você simplesmente provou a história dele só que tentando tirar toda a sua responsabilidade jogar tudo pra cima do cara tirando a responsabilidade sua e da Raluca e jogar toda a responsabilidade pra cima dele sinceramente você tem mais responsabilidade e a Raluca tem mais responsabilidade nessa história do que o próprio Jean porque você tava comprometida você deu abertura pro cara você permitiu o cara se aproximar várias e várias e várias e várias e várias vezes mesmo falando que tinha pegado todos os sinais de que ele queria ficar com você mesmo assim então isso aqui e isso aqui é manipulação isso é manipulação é de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele na internet se vocês querem acreditar terror psicológico que você vem sofrendo o cara foi acusado das coisas mais terríveis possíveis tipo a vida dele tava realmente sendo destruída por causa disso e acabou que respingou em você não por culpa dele mas por culpa do que você fez né você traiu seu namorado com ele e por culpa da Raluca que decidiu expor outras pessoas e dane-se e as outras pessoas que expuseram isso também e aí ele foi se defender e por isso acabou tendo que expor mais a intimidade dele e como estavam acusando ele de coisas com você ele precisou expor sobre isso também porque tava caindo um mundo em cima da cabeça do cara e ele tava simplesmente tentando se defender de tudo e ela acha que tipo nossa tava tava muito pesado só pra tipo é porque realmente vamos fingir que o cara dessa história é um sociopata porque aí a gente não precisa considerá-lo um humano os sentimentos dele não importam só importam os sentimentos a Raluca só importam os sentimentos dela só importam os sentimentos do Yannis se o cara tava comendo o pão que o diabo amassou por causa das merdas que a Raluca fez com ele ele tá só fingindo ele tá só tentando se fazer de vítima ele tá só sabe tipo farmando pesada mesmo essa história tava pra ela porque traiu o namorado e as pessoas descobriram ou pra Raluca porque foi uma babaca com todo mundo babaca que é uma coisa terrível né ela mesmo fala com todo mundo e as pessoas também descobriram cara então era a história que a gente já sabia na verdade mesmo né e realmente era a história que o Jean meio que tinha contado ou dado a entender que pelo menos o que o Gin falou lá nos últimos momentos foi basicamente o que ela confirmou ok então quer dizer que o Jean espalhou uma conversa privada pra tantas pessoas pra provar uma narrativa que chegou na gente esses não acredito que vão botar o corno pra fazer cara você vai se prestar esse papel então quer dizer que o Jean espalhou uma conversa privada no privado pra se defender de acusações públicas que estavam fazendo contra ele é quer dizer que foi isso que aconteceu não era isso que o Jean tinha reclamado do Raluca não não eu não sei se você é burro ou se o Yanis é burro e te deu um roteiro burro pra ler e você achou que realmente era uma coisa legal esse argumento mas não é não é a mesma coisa cara o Jean reclamou porque gravaram uma cal privada sem o consentimento dele e expuseram no canal do Youtube pra centenas de milhares de pessoas e ele passou a ser acusado de ter cometido crimes aí ele pegou as conversas que provavam que isso era mentira e mostrou pra algumas pessoas no privado pra se defender dos crimes que estavam cometendo é a mesma coisa na sua cabeça cara vocês são muito imbecis cara não é possível Raluca expôs uma conversa privada dele que é errado e que ele tinha confiado no Raluca não acreditei que você que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante tinha feito uma conversa particular e transformado ela em público como se não fosse nada o Jean fez a mesma coisa não fez a mesma coisa bom eu tô começando a entender porque ele caiu no papo da namorada dele eu já não tô mais sentindo pena desse cara e eu tava mas diferente do Raluca ele não transformou em nada ele transformou em tudo fez questão de sair espalhando pra todo mundo diferente do Raluca não transformou a cada frase fica pior não o que ele fez foi pior do que o Raluca fez então não é possível esses prints essas gravações e eu realmente fiquei chocado que ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim da minha namorada essa conversa nossa chegou nas pessoas que estavam envolvidas diretamente na situação uou é ele espalhou pra muita gente realmente caramba que loucura isso ele tava se defendendo no privado pras pessoas perceberem que ele não era um maníaco abusador que cometeu crimes e acabaram mandando isso pra vocês que são as pessoas que estão diretamente envolvidas na história quem escreveu essa merda de roteiro pelo amor de Deus quem é o argumentador que pensou que isso aqui era realmente uma bela defesa meu Deus do céu o Jean acusou o Raluca de algo e tá fazendo a mesma coisa hipócrita ele tá sendo hipócrita não seu idiota cara agora eu tô coringando meu Deus do céu gravar a parte que foi conveniente pra ele pra ele fazer o vídeo dele porque ele postou um vídeo gravando essa conversa sem a minha autorização e isso no nosso código penal é crime e o Jean fez a mesma coisa não fez a mesma coisa cara pelo amor de Deus vocês vão ficar esse é o grande argumento esse é o grande argumento é isso aí nossa ele fez a mesma coisa ele tava se cara as diferenças são tão grandes eu já falei né é que eles estão repetindo o argumento eles devem ter pensado tipo olha que pegamos uma hipocrisia isso aqui vai virar o jogo pra caramba e aí tão repetindo o argumento porque acham esse argumento é bom hein vamos falar umas dez vezes porque esse aqui é o argumento ele gravou só as partes que convém a ele nesse corte parece que minha namorada foi pra casa dele sendo que na verdade no momento que você para de gravar se você descesse mais um pouquinho ia ter a mensagem dela falando que não ia mais pra sua casa porque ela caiu na real e recusou depois o seu convite porque ela tava uau mas eles ainda estavam conversando e ela tinha considerado ir na casa dele isso cara ai olha só isso prova que ela não foi mesmo na casa dele sim mas também prova que eles estavam conversando e tinham intimidade o suficiente pra ela considerar ir na casa dele depois ela mudou de ideia mas ela tava pensando em ir esse é o contexto da conversa mostrar que eles tinham uma relação próxima uma amizade próxima que desculpa cara mas a continuação da conversa se ela atenua um pouquinho pro lado da mina no fim das contas o contexto geral continua exatamente o mesmo e deixa eu te falar um segredinho continua sendo favorável pro Jean eu tô achando esquisito você falar que quer ser um amigo dela mas aí mandar uma mensagem um convite falando ó porque eu vou te encher de carinho ah você não tem palavra né cara porra esquisito ele mandar isso mas a namorada dele responder tá bom e pensar em ir pra casa do cara não ah eu não tinha falado até agora mas que cornão manso de respeito esse cara puta que me pariu velho pelo amor mano você tava de boa até agora nessa treta cara agora você tá fazendo questão de fazer papel de trouxa pro país inteiro que tá comentando essa treta mano subiu sangue aqui eu tô ficando com calor peraí desculpa desculpa não tá dando eu tava com pena desse maluco até agora agora eu tô achando que ele mereceu o par de guampa e eu não tenho certeza cara você é tão você é tão trouxa que tipo desculpa é o que tá passando é o que tá passando aqui tá eu tô na minha opinião você tá sendo um baita de um corno manso bem trouxa mesmo pra você achar que nossa ele não tem palavra olha só ele falou que vai encher minha namorada de beijos é e ela disse tá bom isso não é um problema e aí ela ainda considerou ir pra casa dele não mas ela mudou de ideia depois meu deus do céu cara meu deus do céu meu o que que é isso aqui véi você tá querendo tipo assim até então sinônimo de corno era o que era o Whindersson no Brasil né você tá querendo roubar esse lugar mesmo véi sério que você vai se prestar a esse papel cara não faz isso mano não faz isso com você tá você já fez mas por que mano por que véi mas como você apenas gravou essa parte você está manipulando a conversa dando a entender que ela foi pra sua casa e ele só grava a parte que foi conveniente pra ele né pra ele fazer o vídeo dele ele tava se defendendo das acusações tá só lembrando ele tava se defendendo das acusações ah ela não foi pra casa dele bom ele foi pra casa dela em algum contexto ah mas a mãe tava bêbada cara eles se encontraram tantas vezes depois disso e teve declaração de amor e teve abraço e teve mensagenzinha com tensão sexual e teve flerte e teve ela falando mal de você mano e teve pô ela acabou de contar tudo véi então tipo assim tá ele tá querendo mostrar que eles tinham uma relação que foi consensual que não era essa parada de que ele tava abusando e perseguindo não sei o que que estavam tentando pintar e é como se fosse e ele conseguiu e adivinha só sua namorada acabou de confirmar tudo isso achando que tava que tava mostrando que não foi realmente assim eu tava reforçando a narrativa mas sua namorada só confirmou tudo isso pô faltou cara faltou um brother aí faltou um brother faltou faltou um brother pra lançar a real sabe aquele amigo que ele não fala que você quer ouvir ele fala que você precisa ouvir faltou mano faltou isso fica esperto com as suas amizades se não teve um brother pra te mandar a real cara se não teve um pô véi pô cadê os seus amigos mano cadê meu deus do céu aqui vemos um exemplo claro de um hipócrita manipulador e mentiroso outra coisa aqui eu não vou dizer o exemplo claro que estamos vendo mas vocês vocês pensaram mas eu não vou falar mas vocês pensaram o que você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela outro argumento que você utilizou pra se defender do ralo cara mas ele não fez um vídeo ai meu deus do céu ele tava se defendendo mostrando que eles tinham uma conversa tão íntima ao ponto de falar sobre sexualidade e ficar fazendo brincadeirinha com isso e isso é uma defesa importante pro lado dele porque tavam acusando ele de um crime completamente diferente do que Raluca fez vão ficar batendo na tecla desse argumento como se fosse uma coisa boa mesmo Raluca então eu só falo o seguinte nossa estão apontando as hipocrisias do Jean meu deus ouço minha sexualidade sem permissão nesses áudios eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele sim ele não gravou isso e publicou pra todo mundo ele mostrou pra algumas pessoas no privado pra provar que vocês tinham intimidade pra aquelas pessoas especificamente falando que eu sou bissexual aqui éramos somente amigos e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam outra vez hipócrita essa pessoa ela vai fazer de tudo pra tentar dizer não eu não fiz isso eu não fiz isso ela não fez de tudo pra não falar sobre essa história ela só contou pra única pessoa que precisava saber dessa história que sou eu o namorado e nesse corte da live você fala como se soubesse o que ela ia fazer o que você errou de novo porque ela começou pô, ela não saiu por aí espalhando pra todo mundo que tinha te metido um par de chifres e que ela traia o namorado legal bom ponto pra ela um vídeo confessando o erro dela sim, ela me traiu sim, era porque ela estava fragilizada e sim porque ela estava vivendo dopada de remédio e sim porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado só pra conseguir o que ele queria assim, você quis acreditar nisso de verdade, mano realmente essa é a parada tipo assim, ele o cara que também estava dopado que também estava depressivo que também estava mal pra caramba ele era um monstro que estava fazendo tudo isso e ela estava fragilizada e ela falando mal de você pra ele falando que o relacionamento estava ruim e tudo mais ela que deu abertura pra eles entrarem nesse assunto não ele induziu tudo meu Deus do céu mano, mano cara, pelo amor de Deus um brother, velho um brother um só um um de verdade os de verdade a gente sabe quem são sabe? um um de verdade você precisava de um de verdade, cara vai atrás desse cara você precisa de um amigo um de verdade é isso que você precisa ele sabia que a gente estava num momento delicado no nosso relacionamento e ela também te contou que ela estava tomando medicamento porque ela confiou em você e você ele também estava, fi que porra de argumento merda é esse e ela também sabia ela deu remédio pra ele todo mundo nessa história sabia que estava todo mundo medicado o tio Guinho estava medicado o Raluca estava medicado essa mina estava medicado o Jean estava medicado todo mundo medicado e todo mundo sabia de todo mundo então sei lá nas minhas contas isso aqui só se anulou tá? um anulou o outro meu Deus tudo isso contra ela um movimento um movimento um tanto quanto sujo né e sabe aquela calva azada do Raluca que o Raluca manipulou pra não expor o sexo biológico dele a gente conseguiu a conversa original e eu tive a oportunidade de ouvir você falando de mim e da minha namorada e como você tem muita propriedade pra falar sobre mulheres o teu pensamento me lembrou um pouco do Data Ace por exemplo a garota do Terry lá o Chifrudo o Chifrudo que eu te falei mais cedo lembra? ah ela é assim? ela não tem nada a ver comigo exemplo ela não quis largar o Terry sabe por que um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque e poderia prejudicar a carreira dela no entanto eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce quantos anos ela tem? 23 é uma adolescência precoce né? tipo você fala porque ela ela que porra adolescência precoce que ele tá falando adolescência tardia ele tá querendo dizer que ela ainda é adolescente nessa idade cara pra mim essa idade aí adolescente não muda quase nada tá? ah dos 18 pros 23 mano ainda tá tem até aquele aquele corte de um pessoal como é que é? pessoal neuro como é que é mano? que estudo o cérebro? esqueci o nome agora da área mas que ele explica sobre como o cérebro ainda está em formação é que não é neurocientista ou é neurocientista neurologista sei lá ele explica que o cérebro ainda tá em formação durante essa esse período então assim não é exatamente tipo ah que são pessoas assim super maduras já e vividas e tal e de novo gente era pra esse corte aqui ser ruim pro Jean porque depois de apresentar toda a história quem é que pode garantir que aqui numa conversa privada onde ele não tá tentando convencer o público ele tá simplesmente se abrindo pra outra pessoa no privado ele por que que aqui ele estaria mentindo sobre isso eu não acho que isso aqui que ele tá falando não faça sentido não é uma coisa tão absurda dado todo o contexto cara mano você tem todos os motivos do mundo pra se preocupar cara vamos lá você o chifrudo né algumas atitudes dela sabe exemplo quando a mulher chega é exemplo eu estou te conversando muito sobre a vida quando a gente acredita que quando a mulher quando a mulher bate aos 25 anos ela para de ligar mais pras aparências do homem e ela quer construir algo mais instável com ele sabe não 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 sai fora eu quero tirar o útero que se foda nunca nossa e adotar jamais adotes não 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 tenho instintos maternos tá então mas então ainda bem né mas vamos lá e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher aí tu que se vira e que ela tem mulher mano essa era a frase muito pesada que eles falaram claramente numa conversa privada zoando falando umas merda pesada assim e ela riu né ela riu ela riu ainda da brincadeira riu da piada ah mas é porque ela fez teatro então ela tava só encenando mas ela riu da piada que era uma piada ainda assim tipo né claramente o negócio ele tava fazendo uma piada ai mas é uma piada pesada de mau gosto uma piada escrota e tal é uma piada escrota pesada de mau gosto feita numa conversa privada que ele não sabia que estava sendo gravada e que você o sinalizadorzinho de virtude de moral já fez piada pesada escrota provavelmente muito mais pesada do que essa em conversa privada também mas você fica fingindo que não você é uma alma pura e perfeita e que só fala coisas sensatas e centradas 24 horas por dia com todas as pessoas ao seu redor mesmo em conversa você não zoa você não sacaneia você não falou não você é um ser humano perfeito enfim né aqui numa conversa privada eles estavam falando sobre isso e mano sério o maluco não fica preocupado com isso que ele tá conversando na cal privada ele tá falando pra ela que a mina provavelmente só não largou o cara porque achou que isso repercutiria mal pra ela nem por um instante ele considerou que talvez ela tenha falado algo pra ele que deu a entender ou talvez exatamente isso e não se preocupou nesse áudio você fala que a Thay só não me largou porque ia prejudicar a carreira dela ela não quis largar o tele você vai provar que não? é porque não e outra coisa né vamos voltar ela falou que ela teve só relacionamentos tóxicos com todos os caras até conhecer esse maluco aí e esse é o primeiro que não é tóxico o cara que basicamente tá aceitando ela cagar na cabeça dele passivamente e ainda defendendo ela o cara que ela traiu e que tá fazendo esse papelão esse é o único que não é tóxico isso aqui isso aqui isso aqui é muito mais uma red pill quase um documentário de red pill do que qualquer outra coisa e poderia prejudicar a carreira dela primeira mentira porque ela já tinha uma carreira antes de namorar comigo você só pensa o que tem a ver uma coisa com a outra animal tem nada a ver peraí você tá pensando deixa eu ver se eu entendi deixa eu ver se eu entendi a sua linha de raciocínio você entendeu que ela em algum momento ele achou que ela só tava fazendo sucesso porque ela tava junto com você como se você tivesse sido responsável pela carreira dela você não entendeu que talvez ela tenha achado que depois que vocês se juntaram e começaram a enfim também fazer conteúdo sobre isso eu não tenho certeza como é que funciona mas enfim nenhum momento você imaginou que ela pensou que pô terminar com ele agora depois do que a gente construiu e talvez terminar de uma forma um tanto polêmica e começar a namorar outra pessoa poderia pegar mal pra minha imagem que não tem nada a ver com ter ou não uma carreira antes de ter se relacionado o argumento pra provar que ela não estava preocupada com isso é que ela já tinha uma carreira antes não faz sentido cara meu Deus do céu mano eu espero que isso não seja o que você realmente pensa que você tá só lendo o roteiro que alguém te mandou ler mas eu também não sei porque você faria isso meu Deus agora ele falou dele você pensa assim porque fere menos o seu ego cara devemos lembrar que você é o corno aqui desculpa ter que te lembrar disso mas assim você não tá tentando se condicionar acreditar que na verdade a menina tá falando toda a verdade pra você e ele é que tá viajando só porque isso vai ferir menos o seu ego eu tô eu tô ficando incrédulo incrédulo eu não tava eu não tava esperando tudo isso aqui não cara não nossa senhora eu já não sei mais se eu tô com pena se eu tô eu não sei mais o que eu tô sentindo por esse cara eu só não eu acho que é pena mesmo no fim era pena aí depois virou um pouco de revolta agora é pena de novo é o que eu tô falando mano um brother só um brother você só precisava de um brother de verdade 23 adolescência precoce se ela tem 23 anos e a adolescência de acordo com a OMS Organização Mundial da Saúde isso você vai refutar o cara se expressou equivocadamente por um termo que ele claramente não tem domínio numa conversa privada e aí ele vai refutar isso falando ah então você tá falando tardia 10 aos 19 anos e algo precoce de acordo com a língua portuguesa é algo que vem antes refutou o português dele na cal privada isso é o bichão mano acho que você quis dizer adolescência tardia também acho é o que faz sentido ele falou errado ali refutou caramba mano no entanto no entanto eu e meu amigo Iane chegamos numa discussão que o Jean tem uma adolescência tardia porque ficar espalhando conversa privada prints gravações pra mostrar que pegou uma menina e ainda ficar se vangloriando disso pra mim isso é coisa de adolescente babaca o primeiro ponto que eu vou concordar vou concordar foi 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 aqui podemos concordar com isso mas é uma coisa que pô tá ele e a tua mina foram dois adolescentes babacas então podemos concordar com isso também a tua mina foi uma adolescente babaca ou você não acha que ela foi babaca com você você tem quantos anos mesmo Jean? 25 né por aí é minha idade cara ô Jean você ainda não cresceu cara deve ser porque não tem bomba ainda pra desenvolver o cérebro é mas assim se maturidade é é aguentar tudo isso e ainda fazer esse papel esse papelão que você tá fazendo aqui mano eu estou te conversando muito sobre a vida quando a gente acredita que quando a mulher quando a mulher bate aos 25 anos ela para de ligar você vai repetir o mesmo trecho a gente já ouviu isso e ela quer construir algo mais instável com ele sabe por isso que muitas pessoas estão chamando a minha namorada de interesseira eu vou abrir minha conta bancária aqui pra vocês peraí aqui ó eu tenho 12 reais na minha conta se as mulheres realmente pensassem assim e principalmente se a Thaís pensasse assim ela teria ido com você você não tem beleza ela para de ligar mais pras aparências do homem e tem de 90 a 110 mil reais na conta minha conta bancária atualmente cara mano o que é que isso aqui você tá tentando ref... aí você chamou ele de feio você chamou ele de feio eu tô ficando muito constrangido cara meu Deus do céu ela tem uns de 90 a 110 mil reais refutou ele agora refutou ele se realmente fosse esse o pensamento você esqueceu de um ponto já que a parada é refutar palavra por palavra mas ela não tem 25 ele falou a partir dos 25 então ele precisa de mais uns ela tem 23 não é 23? ela precisa de 2 anos ainda aí ela vai trocar você por ele pronto tá aí ó falamos de palavra por palavra agora faz sentido mano? e vacilou na refutação aí cara meu Deus do céu não cara ele falou que era depois dos 25 já que é pra pegar literalmente palavra por palavra e ixi aí ó falhou na refutação e como você quer falar o que mulher quer ou não se você nem sabe respeitar uma e se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher um ponto importante mas eu acho que você respeita demais tá eu tô achando que você tá respeitando até demais e assim mulher não precisa respeitar homem não? não precisa? porque eu acho que você foi levemente desrespeitado nessa história toda e você ainda tá se prestando esse papel o que? meu Deus do céu e o Jean deixou passar é que teve um único momento que a Thaís consentiu porém depois daquilo ela disse não ela pediu pra você parar porque ela não queria mais nada com você e você não respeitou e continuou tentando você tá querendo se enganar pra doer menos no seu coração e foi o que você mesmo disse você disse a poucos instantes mano olha as conversas que ela tava dando abertura pro cara o tempo inteiro fi ela se permitiu ela foi às vezes ela buscou aproximação às vezes ela simplesmente permitiu que ele se aproximasse mas não era por pena não era por não sei o que tava sendo manipulado não sei o que velho tá muito feio cara tá muito feio mano foi lá falei com o Jean e ele falou o seguinte ó tá aqui ó foda-se já tá no grupo mesmo não tenho nada a dever ah sim eu lembro mas fiquei triste pra caralho chorei fiz de tudo não tinha oitentando fiquei irritado coisa assim do gênero tá ligado além de demonstrar um comportamento nossa caramba o cara o cara teve um relacionamento que não foi correspondido porque a mina tava namorando mas ela te traiu e não te respeitou em nenhum momento também dessa história toda e aí ele não ficou muito bem com tudo isso olha você tá bem demais eu acho pra quem tava do outro lado da história também que não é melhor não tá eu acho que é bem pior na verdade agressividade e hostilidade pra deixar ela assustada e na defensiva eu fiquei irritado coisa assim do gênero tá ligado essa é a parte da história que fez o Yane fazer aquelas acusações porque a partir do momento que ela falou não era não insistência mas ele não ficou mais com ela pô a insistência ah e ele ainda queria agora você não pode mais querer até a vontade do homem até o sentimento até o desejo o homem já não pode mais ele não tem direito mais nem a isso o homem ele não pode nem o pensamento acho que o pensamento do homem tem que ser criminalizado já pô ele pensou em ficar com uma mulher que não quer eu acho que é abuso pô ele ele sentiu atração por uma mulher que falou que não queria eu acho que é abuso ele se apaixonou por uma mina que deu abertura pro cara que sabe deixou correr até não poder mais mas que em determinado momento falou tipo não agora eu vou ter que vou ter que parar porque eu tenho namorado né e o cara pensar tipo putz mas agora eu tô aqui pô totalmente apaixonado não pode não tem que desligar na hora porque senão cara nem tu acredita nisso véi você sabe que não você sabe ou se não sei pô tá pegando mal pros asiáticos que geralmente tem uma fama de o pessoal lá tá sempre pensando muito e tal eu posso falar isso acho que eu não posso falar essa aqui né mas já foi agora é ao vivo aqui mas é pra ser um comentário legal né asiáticos são inteligentes é que esse aqui não tá sendo muito sei lá pertinente e perseguição já se enquadra dentro das acusações do Ian ah sim eu lembro mas fiquei triste pra caralho chorei fiz de tudo não tinha oitentando eu fiquei irritado coisa assim do gênero tá ligado show teve isso tá ligado então esse é o ponto esse é o ponto o certo é o certo sem falar em todos os danos morais que você tá causando pra ela e o melhor de tudo é que você sabe que o problema tudo isso foi pra se defender os danos morais causados pro Jean foda-se por quê? porque ele é um psicopata um hétero top macho escroto que é babaca que não sei o que e blá 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 nem um dano moral e o pessoal expor a vida inteira do cara e pintar ele como um criminoso aí quando ele vai se defender e no meio dessa defesa respinga pras deusas intocáveis aí pô mas você não pensou nos danos morais que a sua defesa causaria nelas? você não pode se defender mano você tem que ser pintado como o cara mais babaca escroto repulsivo detestável e criminoso da internet porque se você se defender pô tadinha vai sobrar pras minas que não fizeram nada de errado além de expor você a sua sexualidade a sua conta bancária trair o namorado com você quase nada de errado elas fizeram você vai expor pra se defender? não é persistir no erro não é? porque o problema o problema não é errar todo mundo erra o ser humano tá fadado ao erro mas o problema é persistir no erro persistir no erro e isso me dá um desgosto é me dá um desgosto de você também eu fiz de tudo não te vai tentando mas da honradinha ele não tem desgosto nenhum ele ainda tá com ela isso não é persistir no erro mano persistindo em ficado cara eu acho que você tá direcionando seu desgosto pra pessoa errada de verdade mano você não tem um brother eu tô tentando fazer isso tá eu sei que eu sei que as vezes eu tipo dei uma coringada porque tá foda cara tá foda mano em cima de uma mulher que já tinha falado não começou a fazer ela se sentir culpada e sem falar nas ameaças de expor ela na internet cara adolescente babaca mas o problema é persistir no erro você persistiu no erro mesmo quando estourou essa treta e ela ainda foi educada com você e pediu pra você parar de falar boa Riane no grupo do aniversário do Paulo também pediu pra você se retratar e pediu desculpa pra ela e mesmo assim você persistiu no erro você podia ter acabado com o assunto ali mas não seu ego você precisa falar que pegou ela né e você não parou você continuou espalhando as conversas privadas pras pessoas gravando sem o consentimento dela tirando conversas de contexto fazendo as pessoas acharem que você tiver um relacionamento e eu posso afirmar que ela nunca sentiu nada por você peraí gravando qual foi a gravação que ele tá falando do negócio do discord não do whatsapp porque eles não são gravações né ele gravou porque até agora não mostraram nenhuma gravação mostraram mas se teve não foi pro público que ainda difere a situação né longe de você ela tá tendo crise de ansiedade todas as noites e tudo isso cara eu acho que tudo isso são coisas que botaram na tua cabeça tá acho que você tá viajando tem alguma coisa que tá pesando que não tá te deixando ver as coisas com a lucidez que deveria você tá com a cabeça muito pesada cara você não tá conseguindo raciocinar muito bem não vai na onda dessa gente mano você vai na onda de Yannis e Raluca cara pelo amor de Deus fi que isso isso porque você só foi você mesmo uma pessoa asquerosa com ela e o melhor é que você tá ficando maluco já e tá mentindo tanto que você mesmo tá se perdendo no seu discurso primeiro você fala que você tem todas as provas necessárias pra provar que teve um consentimento no elevador e depois a juiz desculpa mas a sua namorada provou isso cara ela provou eles já nem precisam mais provar tua namorada acabou de provar cara meu Deus do céu que supostamente tem imagens de câmeras do elevador e você mesmo afirmou isso e eu sei disso porque na minha dele aonde que tá eu não vi ainda eu vi o pessoal falando que ele disse que tinha imagens de câmera ele falou do elevador falou que rolou porque eles se pegaram no elevador e isso aí ela confirmou acabou provando precisa de câmera ainda grande coisa esse ponto das câmeras ela acabou de confirmar que eles realmente se pegaram consensualmente no elevador e aí depois que o Yanni oferece 200 mil reais 50% da agência dele e uma conta no Tik Tok verificada de 3 milhões de inscritos meu Tik Tok minha agência 200 mil reais você não quer? ele não dane-se essa jogadinha sabe tentando apelar isso aqui que foi claramente sabe meio que um blefe pra tentar usar isso como argumento como prova não precisa no momento em que a própria namorada do cara confirmou tudo e daí a gente não vai ver eles se pegando você ainda queria ver os dois se pegando no elevador você queria ver ainda você tá cobrando porque não basta ela confirmar você ainda queria ver ia mudar o que agora essa altura do campeonato não entendi você não posta nada e depois que o Yanni posta no Twitter 4 ângulos do elevador mostrando que não tem câmera naquele elevador você e seus amigos mudam o discurso não tinha câmera? então exatamente um dos motivos deles fazerem isso no elevador é porque eles acreditavam e aí ela foi lá e confirmou cara sério qual é a moral do ponto o que que é isso eles não não tem câmera nos elevadores então eles falaram ali não tem câmera ninguém vai ver a gente sabe estava falando até agora que tinha imagem de câmera e do nada mudou de história então prova que ele falou isso porque até agora eu não vi eu vi pessoas dizendo o que ele disse mas eu não vi ele falando e mesmo que seja o caso não muda nada só pra ver mesmo porque fala 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 não prova nada nunca tá tudo tão inconsistente mas sério você ainda não percebeu que no momento que a mina assume que realmente aconteceu do jeito que ele contou não precisa de uma imagem você se perdeu tanto nas suas mentiras que até o tio Gui suspeitou de você e foi perguntar imagina se no elevador tivesse câmera e bababá não sei o que tá ligado aí depois o Stott falando tipo eles se pegavam no elevador por justamente saber que não tinha câmera explica essa porra o argumento dele era que eles se pegaram no elevador de forma consentida e a mina eu tô repetindo porque o argumento é só baseado em cima disso explica essa porra e o que tem a ver os elevadores de São Paulo terem câmeras escondidas ah eu descobri sendo que você nem mora em São Paulo o elevador fica aqui em Floripa achei fraco esse argumento você tá se perdendo no seu discurso você tá mentindo tanto já que você nem sabe mais o que você tá falando em uma live você fala mas vocês chegaram nos finalmentes vocês tiveram tá beleza nossa tipo a parada do elevador ele achou que talvez tivesse câmera que ele poderia usar isso não tinha certeza achou que tinha câmera grande coisa não tinha no fim das contas oh meu Deus como ele vai fazer pra provar agora que não tem câmera ah é a mina já admitiu achei fraco esse argumento um tipo de interação muito mais física acho que isso aí é uma pergunta muito perigosa pra me responder até pra ela acho que eu preferia manter o respeito sobre isso por ela entendi mas a gente não teve mas falando aqui deixo um bom e alto claro que falaram 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 que eu falei que tive relações sexuais com ela mentira nunca tive nunca tive relações sexuais com ela já fala agora e depois na live e depois na live do tio Gui você diz mano me tira uma dúvida ele te acusou de estuprador indiretamente sim né se a partir do momento que tu fala que tu tentou ficar com alguém à força né que a pessoa te empurrou os caralho a quatro isso aí se encaixa no estupro como que ela vai te acusar de algo que você nem fez você mesmo ele tá dizendo que existe contradição aqui porque na verdade tá totalmente condizente com o que ele tava dizendo anteriormente inclusive ele explicou detalhadamente tá indiretamente me acusaram porque você tá dizendo que você forçou uma pessoa a ficar com você contra a vontade você tá acusando indiretamente disso que droga de argumento não falou nunca tive relações sexuais com ela já fala agora isso aí se encaixa no estupro sim cara porque estavam chamando ele exatamente por isso que ele precisou se defender porque estavam dizendo que ele pegou uma mina à força e hoje em dia mano cara hoje em dia querem protocolar até estupro de pensamento existem essas merdas assim sabe tipo tem tanta bizarrice que você não é claro que ele não tá ligado né mas enfim obviamente grupos identitários forçam sim essa narrativa de que o que ele fez ali seria estrunfo simplesmente porque ele ficou com uma mina que supostamente não quis empurrou e ele ainda se enforçou então não tem nada de errado no que ele disse ali porque hoje em dia o pessoal já tá expandindo isso pra caramba e ele ainda falou indiretamente me acusaram sim porque tem muita gente que vê isso dessa forma e já estavam acusando ele por isso ele precisou mostrar as coisas pra se defender porque ele tava simplesmente sendo acusado de ter cometido um crime hediondo que coisa não mas cara na moral sério mesmo se tão te acusando de ter cometido esse crime hediondo e você tem um monte de conversas que provam que foi tudo consentido você não vai mostrar porque senão ah eu não vou expor a outra pessoa vou deixar todo mundo me acusar de ter cometido um crime hediondo mesmo tendo conversas que provam que não a nossa relação era consensual e que a gente tinha intimidade pra tudo isso você não vai mostrar nada não vou expor essa pessoa vai que eu acabo fazendo essa pessoa passar por coisas ruins e ficar com a cabeça muito cheia não não vou deixa deixa me acusar deixa fala sério você mais sabe do que você tá falando e achar que a Thay ia te acusar de alguma coisa sem ela nem ter falado nada não ela fi tava todo tipo o Haluca expôs o cara e a internet inteira já tava começando a levar pra essa direção porque começou a rolar o bafafá falando que tipo mano ele forçou pra ficar com uma mina que não queria ficar com ele não precisava ser ela não precisava ser ela na internet ele já tava sendo pintado como o cara que fez aquilo e tava se defendendo justamente por causa disso e aí pegando as pessoas que estavam indo lá perguntar pra ele mano você fez isso mesmo? aí tipo não não fiz posso provar pra você que não fiz porque aí as pessoas viam essas conversas e viam tipo pô realmente mano não tem como falar que ele fez isso porque na conversa tá claro foi isso que aconteceu olha o que o cara tá tentando transformar a defesa do maluco no privado ainda tentando transformar em algo análogo que a Raluca fez meu Deus você tá sendo Jean é assim que usa eu sei que muita gente ainda vai defender o Jean mas a pergunta que não quer se calar é pô eu ficaria surpreso se algum imbecil não defendesse porque se isso aqui é o que vocês tem contra ele eu vou falar ainda vai ter muito idiota que vai defender esses imbecil aqui vai achar que essa historinha toda que eles estão tentando meter faz algum sentido o Jean insiste tanto em espalhar essa história pro mundo porque mesmo será que minha namorada talvez é porque estavam acusando ele de ter cometido um crime idioma onde ele tava tentando se defender talvez assim não sei é uma hipótese difícil essa difícil essa pergunta foi nossa pergunta retórica muito boa não sei que ele tá espalhando essa história mal contada pra todo mundo de propósito porque a gente tem um amigo incomum Jean que sabe tudo que aconteceu entre você e a minha namorada e está acompanhando toda essa treta na internet a tua namorada confirmou toda a versão dele já que diferença vai fazer ter um outro cara agora não acha justo o que tá acontecendo com ela e nem comigo ele forneceu um áudio mostrando que tudo isso é uma vingança contra a Thay cara eu tenho tudo eu tenho a Thayse zoando o namorado tem a Thayse falando sobre o elevador tem um monte de informação Thayse vai se queimar de graça vai perder a carreira na internet junto com o Aluca só pra aprender até aqui a única coisa que esse vídeo fez e já são quase 50 minutos foi confirmar esse áudio do Jean só pra aprender ele vai se pegar o jeito que o cara falou ali no final do áudio ele tava falando tipo ela tá comprando uma briga que é imbecil sendo que eu tenho todas as provas e ela tá simplesmente entrando nesse negócio pra se queimar de graça e é exatamente isso que tá acontecendo ela entrou aí e tá se queimando completamente de graça porque não precisava e tu agora é mais de graça ainda porque não precisava mesmo a pessoa que vocês acham que não é um psicopata porque ele come e esfirra metade de chocolate e metade de chocolate branco está espalhando toda essa história de propósito com o intuito de se defender de se defender a imagem e a carreira da Thayse não porque tentaram prejudicar a imagem e a carreira dele pra começo de conversa expondo conversas privadas e ele então começou a se defender e tudo que ele fez agora foi porque ele precisava se defender porque senão ele ia continuar sendo pintado como aquele monstro abusador que vocês estão tentando manter ainda essa mesma narrativa só que não tá colando porque tipo realmente tudo tá do lado dele até aqui sempre teve essa má índole e não é à toa que ele ameaçava ela de expor essa história ele ficava me ameaçando com palavras do tipo e se você tomasse um exposo de sobre a prova deles que eles estão colocando aqui pra recapitular é simplesmente uma declaração dela gente você não ia aguentar né cara eu tenho tudo mano eu tenho a Thayse zoando o namorado e realmente a gente viu que tem mesmo ela zoou ela traiu falou mal do cara tava dando abertura pro cara completamente ali e o maluco ainda tá prestando esse papelão tem a Thayse falando sobre o elevador tem um monte de informação cara e agora tem ela confirmando vai perder a carreira na internet junto com o maluco é só pra aprender mano você tem um discurso hipócrita é um manipulador um mentiroso porque você ainda mentiu ao vivo sobre a Thay ela não quer nada ela não quer ser exposta ela quer respeito ela quer respeito nisso eu respeito ela nisso cara eu tenho tudo mano eu tenho a Thayse zoando o namorado sim ele tava falando no privado que ele tinha as provas pra mostrar que ele era inocente que ele não abusou ninguém e ele não mentiu ali cara ele claramente não queria levar essa história a público você acha que ele realmente queria? você acha que ele queria ser pintado como um abusador? como um cara que tava pegando uma mulher a força não sei o que você acha que ele realmente queria que tudo isso fosse a público? lógico que não pô ele não queria ele ainda gosta da mina é capaz de até hoje ele amar essa minha agora depois de tudo isso eu não sei mas claramente tinha interesse nessa mina até pouco tempo atrás lógico que ele não queria isso ele precisou pra se defender completamente diferente e aqui ele tá só falando que ele tem as coisas que ele realmente tinha uma ação cara tá aí você vai se queimar de graça vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender mano tá ligado? será que ela não não fui eu que não fui eu que será que ela não quer não foi mesmo foi Raluca não foi você que não foi você comentar com uma pessoa no privado não é expor ele mandou pras pessoas pra se defender cara eu não acredito é a única coisa que eles tem pra tentar convencer as pessoas de que realmente o lado deles tem algum sentido ficam batendo na mesma tecla e aí a gente tem que ser prolixo engraçado né eles não são os prolixos só que estão usando basicamente o mesmo argumento até agora bom eu não vou mais ficar repetindo a refutação não foi você que expôs você literalmente gravou a conversa pelo seu celular e mandou pra tantas pessoas que chegou na gente o crime já havia sido cometido por você Gina gravando essa conversa sem a minha autorização e isso no nosso código penal é crime isso aí é muito íntimo cara é muito íntimo e o problema é eu começar a expor muita garota entendeu eu tenho que respeitar a intimidade dela esse que é o problema entendeu cara eu tenho tudo mano eu tenho a Thaís zoando namorado tem a Thaís falando sobre elevador simplesmente ele só mostrou o que precisava pra se defender eu sei mano mas eu tô esperando o lado dele eles fizeram uma montagenzinha pensando tipo aqui ó pegamos todas as contradições agora isso aqui nossa virou completamente o jogo que coisa patética coisa patética isso aqui é tentativa de manipular isso aqui é tentativa de distorcer isso aqui é feito de má fé porque basta usar raciocínio lógico pra ver que isso aqui não faz o menor sentido meu Deus entendeu pra me defender se tu vê a todo momento eu sempre me defendi nunca taquei postou foto de elevador pra assustar ela porque você sabe que você traumatizou lá dentro postou uma mensagem fora de contexto com duplo sentido ele postou a foto do elevador pra mostrar tipo ó se vierem pra cima de mim tentando me pintar com um abusador nessa história você sabe o que aconteceu você sabe você vai mesmo fazer isso vai mesmo jogar pra isso pra esse lado quer dizer que eu te abusei você sabe que não foi assim foi isso a ameaça ele tava ele tava justamente tentando evitar que usassem essa porra pra ferrar com ele então quem tava sendo ameaçado era ele que tava só tentando se defender de novo fazer as pessoas atacarem ela gravou e mandou a conversa privada e mostrou pra várias pessoas influentes amigos e canadistas ela mesma confirmou que foi tudo consensual que eles ficaram ali então tipo é o trauma e ele que fica se fazendo de vítima e tal né tudo vários tendenciosos contra ela não atacou é muito fácil falar que não atacou quando você usa os outros pra atacarem por você né depois do tipo assim não vai rolar mais nada e tal tu tentou de novo o que aconteceu não pode falar caralho é que eu não sei se eu posso falar porque tu viu porque o negócio é o seguinte ó hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje ele não podia ele não sabia se podia falar porque tava no meio de um processo então lógico que ele não sabe porque até então ele tava justamente evitando levar essas coisas ao público porque ele não sabe como é que isso seria legalmente ele tava fazendo a coisa certa enquanto do outro lado estavam expondo e vazando tudo sobre ele tanto que ele confirmou ele foi perguntar pro advogado dele se ele podia mostrar um trecho da conversa pra tentar aliviar um pouco dos ataques que ele tava sofrendo na internet porque estavam acusando ele de coisas terríveis aí ele colocou um pedaço de uma mensagem sem o nome dela sem o nome de ninguém pra mostrar antes consultou o advogado pra saber se poderia fazer aquilo então assim lógico que ele não sabia se ele podia falar sobre isso essa altura do campeonato ou se isso poderia acabar se virando contra ele no tribunal tava certo aqui também por exemplo você não pode falar o que você fez depois do não? caralho é que eu não sei se eu posso falar ele não sabe se pode falar porque ele tava no meio de uma questão judicial olha o cara metendo louco pra caramba aqui mano pode falar enfim tu sabe onde tu errou né lógico que eu sei mano eu sei onde eu errei tá ligado eu sei mas tipo eu não posso falar muito sobre isso também tá ligado eu sei reconheço ele pegou uma mina que tinha namorado talvez ele realmente saiba onde ele errou não quer dizer que ele tá falando sobre o que eles estão insinuando aqui reconheço meu erro eu não sou santo tá ligado da história não tô ligado não você não fala qual foi seu erro como a gente vai saber mas tipo eu não posso falar muito sobre isso também tá ligado eu sei reconheço meu erro por que você não pode falar muito sobre isso cara você é o corno você sabe qual foi o erro dele o que você fez que não pode falar eu ia saber mais sobre isso mas eu sei que tu não pode falar mas tudo bem na verdade tu sabe muito eu sei tu sabe muito tu tá jogando verde porque tu sabe não tô jogando verde tu sabe muito quer que eu fale que eu sei se tu falar o que tu não precisa afirmar não precisa afirmar tudo isso tinha ele não pode falar publicamente porque pode acabar ferrando com ele na justiça só isso cara tipo o cara tá querendo falar tipo olha só não sabe se pode falar não sei o que sabe se não tivesse treta em brolio judicial nenhum com certeza ele poderia contar o lado dele tranquilamente porque o lado que a tua mina contou já é bom pra ele imagina se fosse ele contando da perspectiva dele ainda tudo isso ele só tava com medo de se ferrar judicialmente por causa dessas questões isso é completamente óbvio por isso que ele também tava pensando ali isso tá bem claro eu não sei mas é nítido pô se o Guim falar isso ferra pra mim também e ele não sabia provavelmente porque né precisaria perguntar pra um advogado tipo eu contei pro Guim o Guim pode contar o que eu contei pra ele ou isso também pega pra mim na justiça cara é simplesmente óbvio até porque em alguns momentos ele falou que ele perguntou pra advogados pra saber o que ele poderia ou não falar ali é isso véi não sabe o que pode falar publicamente porque vai que ele acaba realmente cometendo os mesmos erros que a Raluca que expôs conversas privadas pro público ele mandou pra outras pessoas no privado conversas dele a vida dele simplesmente mandou pra uma pessoa pra mostrar que ele tava falando a verdade justamente pra não levar a público e cometer o mesmo erro que a Raluca cometeu e ele começou a suspeitar de você já ah sim eu lembro mas fiquei triste pra caralho chorei fiz de tudo não tinha mais tentando eu fiquei irritado você tá falando de Yannis ainda vai aparecer depois da Raluca show teve isso tá ligado então esse é o ponto esse é o ponto o certo é o certo e foda-se foda-se quer processar Yannis processa você tem um discurso hipócrita você é um manipulador e você quer ainda vir falar sobre empatia quando ele ele espalhou ele botou o vídeo ele não teve empatia por mim em nenhum momento em nenhum momento ele teve empatia por mim não só por ele mas não teve por vocês porque quem expôs essas questões todas pro público foi a Raluca então pois é a pessoa que não teve empatia nenhuma foi a Raluca mas vocês tão tentando atacar ele porque vocês são idiotas vocês realmente sabe que estratégia cagada que estratégia mano na moral que estratégia cagada porque assim a coisa mais óbvia e sensata a se fazer era tanto o Yannis quanto quanto esse esse cara aí que é o corno que eu não lembro desculpa não lembro o nome do cara quanto a tal da Thaís o Yannis, Thaís e o cara ali o namorado dela os três fica contra a Raluca porque foi ela que expôs tudo simplesmente eles poderiam ficar tipo mano você expôs essas conversas privadas que expuseram também a nossa intimidade tudo isso expôs eles poderiam simplesmente ter ficado junto porque claramente quem tá completamente errado essa história inteira é a Raluca mas não os imbecis pensaram não, a culpa é desse cara aqui aí muito bem parabéns ó, meus parabéns conseguiram realmente juntar com a Raluca e passar vergonha meu Deus todo mundo sabe disso ele não teve pau no cu do pai de Jean por exemplo pau no cu do pai de Jean e os caralha quatro cara, eu tenho tudo mano eu tenho a Thaís zoando o namorado mano sim, ele tinha tudo isso tem a Thaís falando sobre o elevador tem um monte de informação cara Thaís vai se queimar de graça vai perder a carreira empatia é você simplesmente aceitar que te pintem como um criminoso sem se defender isso é ter empatia pelo amor de Deus internet junto com o Raluca só pra aprender mano o pior de tudo é que ele fala isso aqui em live tem um grupo de pessoas que não gostam de mim e tão tentando destruir minha reputação na internet a qualquer custo é você que tá tentando destruir a reputação dela a qualquer custo se defendendo não, ele falou a verdade realmente é um grupo de pessoas que não precisava ser só que tem três palermas que ao invés de perceber que quem fez toda a merda foi o Raluca pensaram não, esse cara fez a merda então vamos juntar com o Raluca junto um grupo pra tentar destruir a reputação vocês tão fazendo exatamente o que ele disse só que vocês são ruim não sei pelo menos assim é o meu react eu não sei como é que o resto da internet tá reagindo mas vocês tão fazendo o contrário porque tá nítido que realmente vocês tão tentando destruir a reputação do cara com base em droga nenhuma o maluco que simplesmente ficou com a mina ficou apaixonadinho nela continuou tentando ficar com ela enquanto ela dava todas as aberturas do mundo sendo que tipo assim ela cometeu o erro de trair esse cara esse cara aí decidiu aceitar tudo ainda comprar a briga da mina e Raluca cometeu o erro de expor essa droga toda pra todo mundo foi isso até aqui eles só conseguiram provar isso que realmente tão todos eles tentando muito ferrar com a reputação do Jean só que sem conseguir mostrar realmente algo tipo realmente tem coisa zoada que ele fez no meio dessa história tem mas assim cara é um grão de areia no deserto comparado a tudo que tão fazendo contra ele e as merdas que a galera desse lado aí fez e continua fazendo tá aí você vai se queimar de graça vai perder a carreira na internet junto com o Raluca só pra aprender ela foi educada com você Jean e olha o que você tá fazendo você não é um sigma e nem um homem porque pegou uma mulher comprometida você é podre tá vendo como ele é um mentiroso e manipulado e a mulher comprometida que ficou com ele é o que? ah ela é a donzela indefesa que foi manipulada né e todos vocês estão caindo na lábia dele sim a minha namorada errou mas isso é um problema meu e dela agora você Jean não tá errando tá fazendo tudo isso de propósito na maldade e ainda está se vangloriando por isso eu só digo um negócio eu nunca me envolvi em nenhuma treta na internet e nem a minha namorada o Yanni que tomou frente nessa briga já parou 3 vezes na delegacia por ter defendido mulheres é um homem que sempre esteve do lado dela agora o Jean ele já foi cancelado uma vez que virtuoso que cara bom não é atoa que o Jean perdeu o canal dele de Minecraft com mais de 3.5 milhões de inscritos porque teve que vender e depois de uns 4 anos fora da internet ele ressurge das cinzas em outra polêmica da internet e ainda errando pra caralho como um ser humano eu, minha opinião eu acho um tanto quanto esquisito todo esse tempo 4 anos e ele não aprendeu nada cara, eu acho esquisito o jeito que vocês pensam muito esquisito mas quem sou eu também o problema é persistir no erro persistir no erro e isso me dá um desgosto vai dar consciência de vocês agora e se vocês ainda acham que ele é inocente escuta essa confissão vamos lá é agora hein eu vou deixar até em público porque vamos lá porque a gente tem que dar informação em público galera o que o Jim ficou triste comigo é que depois depois de eu e a Thaís parar de conversar eu continuei insistindo tentando ter uma relação com ela porque era uma pessoa que eu gostava muito gostava muito mesmo posso dizer que eu amei a Thaís tá ligado eu amei a Thaís e eu insisti muito mesmo e talvez em até momentos que eu deixei ela desconfortável é isso então de coração eu peço desculpas e esse era o assunto então que tava incomodando o tio Jim nada absolutamente nada aqui tá tudo confirmado ele tá tentando ainda tipo tá beleza então de repente eu errei porque eu passei um pouco do ponto porque eu tava apaixonado por ela e eu continuei querendo ficar com ela e às vezes talvez eu deixei ela desconfortável foi isso mas eles não ficaram nem uma vez ele simplesmente tava tentando ainda pegar a mina que ele acabou se apaixonando a confissão gente ele fez a confissão em público nossa provou tudo sim cara toda a história tá bem óbvia já deu pra entender perfeitamente o que aconteceu pra mim quem mais errou foi Raluca porque ramelou com tudo em segundo lugar Thaís porque ela era a mina comprometida que deu toda a abertura que fez tudo isso e agora ainda tá querendo usar aquela aquela reviravolta tipo não não mas gente eu sou uma pobre mulher inocente que estava vulnerável naquele momento e esse macho escroto tóxico manipulador psicopata é que abusou de mim dessa vulnerabilidade e eu acho que esse trouxa que apareceu agora errou mais que o Jean ainda por tá por tá tipo sem conseguir perceber o que aconteceu e fazendo esse papelão ainda depois de tudo isso cara tudo isso toda tua revolta tá concentrada só contra o cara sinceramente eu acho isso um erro maior do que o que ele acabou cometendo ali porque dadas as circunstâncias tipo olha tudo que fizeram com a vida do cara mano pelo amor de Deus agora eu vou deixar o Ian falar porque tem mais coisas sobre esse cara que vocês tanto defendem eu era um e vocês eram 45 naquele grupo um grupo cheio de youtubers e ninguém teve a coragem de abrir um ar sobre uma possível situação de uma mulher em vulnerabilidade tudo por conta de um suposto print onde tinha um suposto flerte e todo mundo passou pano antes de eu fazer meu próprio react engraçado suposto 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 a mina nesse mesmo vídeo acabou de confirmar tudo a gente viu ai gente mas eu não tava flertando aqui tá 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 bom então beleza vai lá essa aqui também ele querendo tipo ah esses canais de opinião são canais de opinião bom mesmo é o conteúdo dele que usa um filtro idiota no tiktok pra ficar fazendo piada merda sobre sequestro isso é conteúdo canal de opinião que pega pesquisa sabe tipo assim claro tem canal de opinião merda óbvio que tem canal de opinião merda e você pode discordar da opinião você pode achar que a minha opinião é uma merda mas a questão é pelo amor de Deus né o que que agrega mais o que que tem mais conteúdo de fato pelo amor de Deus cara é o canal de droga nenhuma não realmente você entra no meu canal não tem droga nenhuma porque eu dou opinião também né não tem informação não tem ah não mas as suas opiniões são tudo uma merda mas as informações que você traz são uma porcaria não sei o que cara ainda assim acho que mesmo se você pegar um que eu vou concordar que tipo assim realmente assim as opiniões são uma droga a informação é zoada pô ainda ainda tem mais conteúdo ali do que um vídeo de tiktok com um filtro imbecil fazendo uma piada sem graça sobre sequestro mas é o que eu acho também né ele mentiu ele omitiu e ele alterou o Macau mas tudo que ele fez foi com a intenção de proteger a própria integridade física e a integridade física de sua família vocês não sabem de nada desde o começo quando o nome da minha influenciadora Thaís e o namorado dela foram envolvidos nessa confusão eu fui obrigado a parar tudo que eu estava fazendo para focar totalmente a minha atenção em vocês principalmente em você digo essa é literalmente a semana do maior projeto da minha vida e eu precisei colocar ele de lado para eu simplesmente olhar para uma briga onde um covarde aproveitador se aproveitou de uma fragilidade de uma mulher medicada com traumas dores e inseguranças para se o cara também era medicado tinha traumas dores e insegurança por que que isso sabe e assim o fato de que quem expôs essa droga toda foi raluca também é mero detalhe mero detalhe né aproximar como um amigo e ludibriar não só isso mas para crescer na internet às custas de uma mentira antes eu era um contra 45 naquele grupo de aniversário e agora eu sou um contra todos nenhum print nossa que frase de efeito é o Kira é o Urucho olha a frase de efeito mano é um contra todos mas pera aí é um e os outros dois que apareciam agora há pouco você está desconsiderando até você sabe que foi uma defesa merda assim não esses dois que vieram antes nem contam porque eles só estão cagando com a minha defesa aqui sou só eu mesmo sou eu é um contra todos tá inclusive contra o Thaís e o outro cara que eu não lembro o nome porque né até então eles realmente só fortaleceram o lado do Jean irá salvar a sua pele nenhum print que você mandou pro seu amigo Stott ou como eu gosto de chamar a putinha do recado até porque o Stott ele é o seu bode expiatório já que você não pode falar nada pra ninguém visto que tudo pode ser utilizado contra você nos processos que vão a seguir ah então ele sabe então ele sabe que o motivo pelo qual o Jean não estava falando as coisas em público é porque isso realmente poderia ser um problema na justiça então o Jean estava fazendo a coisa certa então a estratégia dele estava correta mas vocês usam isso como se fosse um argumento lembrando o Stott pessoal aquele print que aparece no comecinho do vídeo finalmente a gente vai saber um pouquinho depois do meio pro final onde ele coloca diversos prints do melhor amigo do Jean pra colaborar com as informações que ele estava vamos lá vamos lá vamos lá o Stott não só compartilhou diversas informações falsas como ele fez o favor de disseminar ódio transfobia e mais rancor por onde ele passava inclusive ele entrou em contato com a Ju e com o Gabs né pra passar uma informação muito interessante eu fiquei ciente que você falou a respeito do Jean ter as gravações do elevador né aonde teria acontecido o suposto beijo consentido não só espalhou essas informações por todos os cantos por amigos de whatsapp entre outros youtubers o suposto beijo consentido que ela mesma já admitiu que foi um beijo consentido nesse próprio vídeo entendi mas também 20 Luiz não foi você que escreveu o roteiro eu tô começando a ficar um pouco confuso uma verdade absoluta por entre outros canais de youtube vocês mexeram com uma pessoa muito paciente muito determinada e muito focada palavras que muitos de vocês desconhecem quando trabalham com essa merda de conteúdo que vocês chamam de canal de opinião conteúdo fácil conteúdo lixo é por isso que vocês costumam não serem assessoradas é por isso que você o teu conteúdo é difícil de fazer fala aí é muito difícil hard é difícil né pegar um celular colocar um filtro e fazer uma piada merda de um minuto aquele conteúdo é brabo hein esse conteúdo é muito difícil de fazer vocês não fecham trabalhos é por isso que vocês vivem de farm pra viver do adsense sujo que paga o pão de cada dia de vocês eu quero lembrar a vocês criador de conteúdo criticando a galera que ganha dinheiro criando conteúdo também porque o teu conteúdo não é bom bastante que palhaçada um episódio que aconteceu com o Gabs e com a Juliana onde eles falavam a respeito detalhe que ele também já falou que ele tá usando esse espetáculo inteiro pra chamar atenção pro negócio dele porque é muito importante o que ele tem pra falar aqui e tal ele tá criticando os canais de opinião tentando fazer a mesma coisa que os canais de opinião fazem com a diferença de que ele faz muito isso aqui é fácil fazer o canal de opinião faz né nossa dinheiro fácil por que o seu vídeo é uma merda então por que você teve três oportunidades de fazer um vídeo da hora e todos foram lixo é fácil pô faz aí caramba de uma suposta gravação de elevador onde o Jean ele teria a comprovação de um beijo com consentimento né e aí a Ju ela faz pu 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 imagina de novo tá pu 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 imagina se o Jean tivesse pu 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 se o Jean tivesse provas de um elevador assim pu 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 uma gravação pu 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 provando esse consentimento de que foi consensual assim cara tu esqueceu que tu acabou de colocar no teu vídeo a admissão da menina de que o beijo foi consensual cara isso aqui é ele tentando ter o momento cringe dele tipo os da Raluca tipo parabéns pra você e tal ele tá tentando virar um meme tem que ter o meme dele agora né nossa ia ser muito que situação absurda né não tem nada a ver com o que a gente tá falando imagina imagina né que isso assim loucura demais muita loucura isso a sorte é que vocês vazaram do barco antes que eu chegasse porque se eu soubesse quais eram as reais intenções de vocês em machucar ainda mais uma pessoa que já estava extremamente fragilizada além da minha influenciadora puta merda vocês iam se fuder muito na minha mão Stodd nossa tá todo mundo se fudendo tanto na tua mão caramba você destruiu todo mundo jantou geral nessa treta hein a galera ali tem que ficar esperta mesmo você é burro demais né cara desculpa é burro do Shrek você botou lá nos comentários inclusive eu vou pedir pro editor colocar aí também o print essa piada é boa hein onde você fala olha como é vocês viram isso aqui é difícil roteiro roteiro com sacadas aí ó é humor humor e piadas ele botou ali no meio vocês viram o cara é bom isso aqui é difícil de fazer você teve um ótimo papo e Deus parabéns pra eles por estarem sempre se posicionando da melhor maneira é engraçado porque não só com eles mas eu acho que você deve ser meio vagabundo né não sei se você tem algum trabalho ou não mas você tem muito tempo livre pra ficar puxando o saco do Jean o que eu acho fantástico porque só mostra que é mais um chupa saco desse babaca que a gente logo logo vai expor pra todo mundo ver aí eu fiquei muito curioso né porque tanto a Juliana e o Gabs né que falaram com tanta propriedade a respeito desse dessa gravação e eu fiquei pensando pô o Jean ele podia postar essa gravação né pra gente pra gente ver essa esse beijo com consentimento que rolou porque ele falou é os quatro ventos que ele ficou com essa influenciadora né se vangloriou usou ela como um troféu e ela admitiu já nesse vídeo então qual é o ponto aqui Jean sabe por que você não tem as gravações dessa câmera? porque no dia 15 e 14 de abril Jean eu tava em Florianópolis e eu fui atrás de testemunhas de provas e de tudo que eu precisava cara como gostam de falar dessa porra dessa câmera num vídeo que eles mesmos já admitiram você não tem as gravações da câmera do elevador? porque eu fui até o elevador Jean os vídeos concisos e nada prolixos já é quantas vezes já falaram essa merda desse elevador aqui que simplesmente é um argumento de merda porra não existia câmera naquele elevador por sinal uau foto dos quatro ângulos pra mostrar pra você foda você é foda mano você é o Kira mesmo você é o detetive brabo olha a música olha a música e mesmo que tivesse câmera naquele elevador você é muito burro porque você alega que você tem acesso a imagens de câmeras que teoricamente pela lei brasileira ele é muito burro mas o cara que tá batendo nesse argumento sendo que no próprio vídeo dele a mina admite que teve um beijo consentido no elevador esse é um gênio esse aqui é o cara que tá ó muito a frente meu Deus do céu a gente só consegue com a autorização de um delegado e essas imagens vão pra posse de oficiais da polícia ou se não com a autorização de um juiz onde mandam as imagens diretamente pro ministério público pra então ir pra mão de um advogado e geralmente sabe o que é pior o pior de tudo que eles estão usando isso tipo ah é porque não tem imagem não sei o que então Fih só que deixa eu explicar um bagulho que é como deveria funcionar a justiça ela tá alegando não tá porque ela já admitiu que foi consentido mas vamos a historinha seria ela tá alegando que não foi consentido diziam que ela estava alegando que não foi consentido já que ela já falou que foi mas enfim supostamente não seria consentido ela empurrou ele não quis nada então naquele elevador ele teria tentado ficar com ela mas ela não quis e empurrou ele sabe quem precisaria dessas imagens pra poder provar que realmente ela empurrou ele não quis ficar com ele que foi um abuso que ele quis passar dos limites quem realmente deveria provar que ele se excedeu que ele abusou e tal quem tá acusando quem mais precisaria dessas imagens seria quem tá acusando mas tudo bem vocês não tão acusando porque a própria mina falou que foi consentido então as partes que são participantes dentro de uma imagem de gravação ambas são notificadas eu não fui notificado sabe porque também mesmo que tivesse essas gravações você não mostraria seu babaca de merda porque se você apresentasse essas gravações você mostraria pra todo mundo que no momento em que a porta do elevador fechou você avançou pra cima da Thaís e ela te empurra com tudo contra a porta mas porque que ela falou então que o beijo foi consentido peraí foram dois beijos mesmo então né teve um que ela disse que foi um beijo roubado mas que ela não reagiu e ficou tudo bem que ela assume que isso foi um erro e depois ela beijou o cara consensualmente de novo e aí ela não tem nada então ela realmente não tem nada pra provar ela tem a palavra dela de que ela ficou com o cara e depois ficou consensualmente e que em nenhum dos dois casos ela reagiu negativamente ou sequer demonstrou que não queria mesmo porque ela disse que isso foi um erro se eu não me engano foi o que ela falou lá no começo não só é interessante e muito conveniente pro Jean usar o Stott como a putinha do recado dele porque ele faz uso desse cara com a finalidade de fazer leve trás de informações mentirosas com o intuito de açoitar psicologicamente a sua vítima pra tentar coagir ela a não se posicionar Jean sabe o que é complicado eu quando me posicionei no grupo do Paulo eu falei que você teria 24 horas pra se posicionar e pra você tomar uma atitude correta tá vamos ver a tal da mensagem que o pessoal zombou né que é isso aqui ai eu falei isso no grupo e ninguém levou a sério boa tarde pessoal vamos de exposed infelizmente não pude comparecer ao aniversário do meu amigo Paulo por infelicidade do destino mesmo eu não estando presente na festa nas conversas desse grupo vou precisar me posicionar aqui em defesa de uma das minhas tiktokers assessoradas Thaís e a sua namorada blá 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 Thaís e o seu namorado né você tem 24 horas pra se posicionar publicamente desmentindo e tal ele ameaçou então cara basicamente ele ameaçou então o Jean ali no grupo xingou ele falou que era um babaca fraco e tal e a galera do grupo pelo jeito já sabia já tinha visto as conversas sei lá pelo menos o Jean já tinha conseguido se defender e eles fizeram um pouco o caso então porque eles basicamente tinham mais informações como todas essas que a gente viu partindo da própria Thaís que não tem nada realmente sério aqui mas que simplesmente ele tava tentando usar isso pra tentar tirar o corpo fora e fazer o cara assumir uma culpa dele tipo a culpa de ter gostado da mina ele quis ficar com ela mas depois ai cara sério que papelão e honesta em relação a Thaís pra você falar exatamente o que aconteceu pra você tentar consertar a situação que você criou independente que tivesse sido o Haluca que tivesse vazado a conversa foi a sua voz foi o seu áudio falando que ah o corninho lá ah ah independ não não faz diferença não faz diferença quem vazou a conversa privada não faz porque foi ele que disse ah não importa se foi a Haluca que realmente expôs isso pra centenas de milhares de pessoas agora milhões de pessoas ele que falou então e daí se invadiram a privacidade dele gravaram uma conversa dele sem consentimento e levaram aquilo pra público ele disse então a culpa é toda dele caralho brilhante essa lógica realmente foi ele que expôs então porque ele contou pra uma pessoa no privado e essa pessoa no privado decidiu fazer um vídeo público expondo essa conversa privada que ele não sabia nem que tava sendo gravada e a culpa é dele de ter sido exposto a tiktoker lá que eu peguei que não sei o que já me tive uma dúvida você lembra uma das últimas conversas que você teve com ela quando você falou alguma coisa do gênero ai eu eu vou de caixão dessa vez eu tô morrendo e aí ela perguntou preocupada com você o que tá acontecendo tá tudo bem e você fala ah comi um queijo quente estragado e logo na sequência você tentou continuar dando em cima dela mesmo após a última vez que você se aproveitou dela você não tem vergonha se aproveitou você não tem vergonha de passar esse vexame mas já não funcionaria mais assim vexame ele passou em muitos casos realmente agora mas pelo amor de deus cara você acha que você tá fazendo o que aqui ô Yanni sabe por quê porque ela percebeu que você não queria a sua amizade dela porque ela percebeu exatamente o que você estava fazendo é segundo ela ela percebeu isso muitas vezes muitas e continuou ficando com o cara flertando com o cara dando abertura pro cara malhando com o cara conversando com o cara falando sobre assuntos com tensão sexual com o cara segundo a versão dela percebeu como você manipulou ela com as suas histórias de tristeza e falando que se identificava com as dela você se aproveita de meninas psicologicamente machucadas né seu covarde é isso que você é um covarde Jean não deixe ninguém gente desculpa desculpa principalmente por quem tá vendo no youtube mas isso aqui tá tão repetitivo eu vou ter que acelerar nossa mas não vou entender nada mais que o cara tá falando não é importante é tudo o que ele tá falando aqui é simplesmente o que os outros já disseram só que com argumentos piores e não acrescenta mais nada então agora eu vou só realmente ver se tem alguma coisa ainda que eles vão adicionar nesse vídeo porque isso aqui isso tá muito muito prolixo repetitivo a encheção de linguiça não tem nada vamos lá ninguém dizer o contrário disso pra você porque é isso que você é a porra de um covarde ela sentiu nojo de você ela sentiu repulsa de você sabe como deve ser pra uma mulher sentir nojo de um homem Jean é algo bem pesado é como se toda vez que você estivesse chegando perto dela ela estivesse sentindo cheiro de merda fresca entende o que eu quero dizer? pra vocês não estão entendendo isso aqui tudo é só apelo emocional com absolutamente nenhum argumento foi tudo que o Haluka também sentiu no momento em que ele percebeu que você fez a mesma coisa com ele no momento em que você se aproximou pra contar uma fofoca lembra do print que você disse que existia já uma entrada todo mundo achava que esse cara era motivo de piada que foi o que ele disse ah se você acha agora a gente tá tendo certeza no caso agora ele tá se vangloriando cara olha que engraçado aqui é mais uma tentativa isso aqui é um pouco interessante que foi ele que escreveu os roteiros lembra que ele ficou o tempo todo tentando associar o Digo ao Bolsonaro o Digo ao austríaco do bigodinho depois tentou associar o Digo ao macho escroto que vê uma mulher sendo abusada e fala ah mas a culpa é dela porque esse é o que é o cara tiktoker tira sarro de Ricardo Salles em pizzaria lotada ele teve uma treta direta com o tal do Salles e aqui ele tá batendo no peito pra falar eu tretei com o Salles eu bato de frente com o ministro de genocida não sei o que ele tá tentando polarizar isso aqui ele quer tentar a última e desesperada estratégia é tentar fazer isso aqui virar uma guerra entre Bolsonaro e PT sabe tipo realmente assim esquerda e direita da forma mais escrachada possível porque todo mundo que tá contra eles com certeza é extrema direita genocida fascista blá 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 bolsonarista não sei o que que não liga pra mulher nem pra minoria e esse aqui é o homem branco hétero paladino que defende as as vítimas oprimidas que defende as minorias né defende defende a mulher defende os LGBT defende os asiáticos também pelo jeito então ele tá defendendo as minorias oprimidas porque esse aqui é o cara do bem é o da esquerda essa estratégia desesperada né é o que sobrou aí o Wagner fica tentando politizar as coisas não sou eu que tô politizando esse arrombado politizou a defesa dele aqui ó tá aqui não precisava ter nada a ver não precisava mas ele quis levar pra esse caminho que vive no mundo de Peter Pan cresce garoto você também precisa ser homem pra aceitar que você foi rejeitado várias vezes já porque você não passa de um psicopata vitimista que está adorando esfregar na cara de suas vítimas que você é um coitado vencedor eu sei sobre a festinha do Halloween já e eu sei sobre a outra menina também eu sei cada passo em falso que você deu já você é um cara muito previsível por sinal pelo jeito pelo jeito olha só pelo jeito esse cara deu em cima não de duas mas de três mulheres três ele já quis ficar com três vocês tem vocês acreditaram eu não sei qual que é a história que eles falam eu sei que tem uma coisa no Halloween aí tem mais uma mina aí no rolê tem mais uma esse cara já deu em cima de três não eu não acredito nisso agora eu tô indignando três não três é de Jean três é demais você não podia a terceira porque o que a gente olha tudo que ele fez com a Haluka olha tudo que ele fez com essa Thaís eu vou ter que assumir o que ele fez com a mina na festa do Halloween deve ter sido uma coisa totalmente bizarra e perigosa também né porque é um monstro todo mundo que tá vendo que esse argumento do cara é uma merda é uma putinha machista de merda é um putinho machista sei lá agora eu não consegui ver é um putinho é gênero neutro não binário sei lá puro suco de identitarismo essa merda aqui lacrou mana lacrou parabéns os adolescentes crescem e vocês continuam nesse mundinho da fantasia onde vocês acreditam e tem a falsa ilusão de que são criadores de conteúdo quando na verdade porra mano você é com certeza você é a soça olha a merda que você você é em quem será que esse cara votou aqui óbvio aqui eu estou é uma ilação né porque é o empresário capitalista do tiktok não sei o que mas tá toda hora tentando polarizar a briga pra ser contra o bolsonaro pra ser contra os fascistas os genocidas pra ser contra o bigode em que mundinho da fantasia que você acredita conta pra mim o foco de vocês é só incitar o ódio a raiva o rancor e o cyberbullying inclusive Jean tem uma pessoa que gostaria de dar uma palavrinha pra você aqui hoje vamos ver se eu consigo refrescar opa tem mais um eu conheci o GL em uma festa fantasia a qual eu fui convidada para ir pela minha amiga fluência digital é na festa eu e minha amiga conversando com mais um amigo nosso em comum chega o Jean e cumprimento direto esse nosso amigo com um aperto de mão então ele vem me cumprimentar e quando ele chega em mim ele nem fala nada nem se cumprimenta nem se apresenta nem nada ele só direto chega e encosta na minha cintura ele me alisou ele só veio e tocou na minha cintura caralho na festa ele tentou chegar na mina mano no meio da festa esse monstro hétero top cara totalmente ele pegou ela e puxou a cintura teve mais coisa então então beleza teve mais uma outra mina que aparentemente que ela tá falando aqui que é até bom a velocidade aumentada porque pelo menos eu distorço a voz que pelo jeito não tava distorcida ela tá simplesmente falando que no meio de uma festa ele tentou chegar nela cara imagina essa galera vai num baile funk sai todo mundo preso de lá todo mundo os homens né as mulheres podem fazer a mesma coisa que tá tudo bem mas os homens saem todos presos e eu não gosto disso eu sempre tenho que repetir porque tipo ai é um machista passando pano porque ele é lesado eu não gosto disso acho zoado acho escroto nunca essa abordagem pra mim é uma abordagem meio sabe meio merda mesmo não gosto não acho legal tem um monte é normal acontece pra caramba olha minha cara de funkeiro aqui também né não é o tipo de coisa que eu curto não acho da hora garotas já chegaram em mim assim tá mas enfim não é uma parada que eu acho legal mas é uma coisa que acontece pra caramba e que ficar tentando fazer todo esse sensacionalismo pra transformar isso tipo nossa mano olha como ele é tóxico além das duas minas que ele ficou interessado ele quis ficar com elas e tentou lançar um xaveco muito esquisito e meio constrangedor também teve essa que ele tentou pegar numa festa tentou chegar na mina na festa tá bom realmente acho que é um monstro temos um monstro aqui ele puxou e quis me abraçar mais forte depois nisso eu dei um tapa no peito dele e pedi pra ele se afastar ele falou nossa eu só abraço eu falei não comigo tu pode me cumprimentar com um aperto de mão e o outro fez com ele ele nossa tu é realmente bem brava eu falei não eu sou bem tranquila todo mundo sabe que eu sou bem tranquila tá ele ele cumprimentou um cara com um aperto de mão e ele foi abraçar a mina e aí ela tipo nossa mano não sei o que você podia me cumprimentar só com um aperto de mão ele falou é só um abraço de amizade ele foi tentar pegar a mina ou tentar sei lá chegar nela vamos acreditar porque assim é só um relato não tem prova nenhuma a gente não sabe nem quem é a pessoa mas tudo bem então ele tentou chegar nela ela meio que deu um empurrão ele falou nossa que isso é só um abraço não comigo que você pode cumprimentar só com um aperto de mão ele tomou um toco da mina na festa eu sei o que aconteceu no Halloween você tentou pegar uma garota naquela festa de Halloween também cara Yane na moral mesmo tu nunca chegou numa mina como é que eu acredito que possa nunca ter chegado numa mina numa festa porque como eu falei eu mesmo nunca tive essa abordagem aqui mas cara então assim ele não tem um amigo um amigo o Yane não tem um amigo que nunca chegou numa mina numa festa numa balada pra tentar pegar nenhum amigo dele porque assim ele não seria amigo de um monstro que faz isso né eu vou acreditar que o Yane em pessoa nunca fez isso então nunca tentou pegar uma mina numa festa tipo chegar na cintura chegar vendo se rola se ela se ela sabe já vai se entregando beleza mas nem um amigo também tá bom meu negócio aqui foi basicamente isso na hora de cumprimentar ela ele quis abraçar e chegar um pouco mais perto sei lá e ela essa é a história pesada do Halloween ela não quis e ficou desconfortável porque o cara sei lá fiz muito contato na hora de cumprimentar talvez deu em cima mas não rolou nada e é isso aí tá bom aqui ele tá falando que ele ia provar que ele era um psicopata ele provou que o cara era um psicopata o que que psicopatas fazem são gados demais psicopata é um gado demais na visão desse cara aqui é isso todo gado é psicopata e simplesmente porque é um babaca com modos operandi muito previsível e confia em mim mostrou um videozinho dele sendo hétero top na academia tô na sua cola já tem um bom tempo aproveitador e covarde Jean eu vou te falar a mesma coisa que você falou pra minha influenciadora vamos ver se surte o mesmo efeito me processa vamos ver se você tem coragem vamos ver quem ganha eu te garanto uma coisa eu vou fazer questão de vender pay per view e principalmente fazer um ótimo conteúdo com esse live action de terror do Shrek sendo expulso do pântano percebe como eu não tenho medo pra encher minha boca e te chamar de tudo isso você consegue entender porque eu tô tão confiante direto e sem receio quando eu falo de você Jean porque você é meio louco ele tá falando porque que eu sou tão confiante mano eu não entendo porque assim os argumentos dele são uma merda se esse cara realmente vencesse na justiça seria mais uma constatação de que a nossa justiça é uma grande piada e a gente já sabe que é por isso que não dá pra cravar quem venceria mas pelo amor de Deus se você não entendeu você vai entender além de você ser burro ilimitado você é um menininho carente que se finge de coitado isso aqui tá cheio de no mínimo injúria não sei se alguma coisa cabe como calúnia mas no mínimo injúria pra caramba realmente ele tá injuriando o cara a torto é direito e tá no mínimo sinalizando fortemente que o cara seria teria cometido alguns crimes né mano sei lá uau uau o cara aqui se você não tivesse completa certeza do que eu tô falando mas uma coisa eu tinha todos agora eu tenho eu achava agora eu tô tendo certeza de que você realmente não sabe o que você tá fazendo motivos possíveis pra querer processar o Haluka todos não é de se estranhar que eu simplesmente habite aí fala ele tem todos os motivos do mundo pra processar o Haluka verdade foi burro de achar que o melhor alvo era o Jean meu Deus que ele dá vontade de processar o Haluka simplesmente pra pegar esse desgraçado Jean você achou mesmo que a Thaís e o namorado dela iam ficar de boa com tudo que você fez com todos os posicionamentos babacas que você fez se vangloriando querendo sair por cima e que eles não iam querer tomar nenhuma atitude do jeito que o namorado da Thaís é manso ele poderia ficar de boa Jean você apertou a mão do cara com esse mesmo sorrisinho escroto que você engana todos esses otários que você chama de inscritos e eu antes mesmo de falar com o Haluka nossa ele apertou a mão do cara que ele meteu um chifre e ela dormiu com o cara beijou o cara tá até agora com o cara em quem ela meteu um chifre mas a culpa é toda do Jean né ter noção dessa história completa já sabia exatamente como você era até porque todos os youtubers que estavam lá no grupo se desceram lá pro meu último parágrafo vão ver que eu tava com a minha opinião bem concisa e direta em relação a ele né o melhor de tudo Jean é que agora eu tenho certeza entenda que o fato de que o Haluka tenha vazado a ca... você pode ter se pintado de coitado pra todo mundo 3 de abril no grupo de aniversário de Paulo propositalmente foi justamente porque ele passou por uma atitude bem similar porém pelo Discord só que com a mesma pessoa e o único motivo do porquê eu não vou processar o Haluka é porque eu percebi que na verdade esse cara que vocês vêm chamando de Jean Linguiça é um psicopata que sabe muito bem se camuflar quando o assunto é vitimismo e abuso psicológico quando eu entrei em contato com o Haluka foi justamente com a intenção de acionar ele juridicamente porém após a minha ligação com ele e ter acesso a todos os arquivos completos e sem cortes dos áudios que foram gravados com você eu optei a me indicar do processo e focar minha atenção totalmente em você e expor todos os covardes que se aproveitaram de uma situação completamente desfavulada ó aqui basicamente ele tá explicando por que que ele fez a burrada tremenda por que que ele ele conseguiu ser estúpido bastante de achar que a melhor opção era focar em atacar o Jean ao invés de processar a Haluka que foi quem invasou a Cal que expôs a intimidade das pessoas que ele supostamente tá querendo defender ali e como todo o resto do vídeo simplesmente não faz sentido só tá sendo mais uma constatação de que realmente ele é meio limitado nas ideias para cancelar um influenciador trans que mentiu omitiu e tentou esconder o seu gênero biológico para proteger a própria vida e a vida de sua família eu tinha todos os motivos possíveis para detestar o Haluka Jean eu vou atrás de você juridicamente ah não é uma ameaça porque geralmente pra sua panelinha de merda tudo é ameaça eu tô sendo direto e reto eu vou te processar porque a partir de agora eu achei que ele já tinha processado achei que isso já tava rolando mano pelo amor de Deus não sério na moral na moral se esse maluco vencendo a justiça assim acaba acabou não existe justiça no Brasil esse processo e com as investigações a partir de agora o problema aqui não são só as mentiras as omissões e os áudios gravados sem autorização sobre o respeito que vocês tratam sobre a sexualidade e a diversidade de gênero no século atual independente do que o Haluka fez nada se compara ao medo ao sofrimento e a dificuldade de aceitação em uma sociedade tão opressora e autoritária eu não vou dizer que foi certo o que ele fez mas eu teria feito muito pior o que o Haluka passou na mão de todos vocês é um absurdo é uma atrocidade o cyberbullying ele é crime e vocês estão praticando ele todos os dias o que vocês fazem não torna vocês nem o cyberbullying é crime disse o cara que tá do lado da Haluka que tem cyberbullying como conteúdo cara a cada fala faz menos sentido pelo amor de Deus velho que cara que mundo essa gente vive velho eu não nossa pelo contrário é um absurdo o nível que essa situação chegou eu não preciso nem dizer que o Brasil ele tá pelo 14º ano seguido no país que mais mata pessoas trans no mundo lembrando isso aqui é ele tá compartilhando uma fake news que já foi desmentida pelo Elie Vieira isso aqui são dados baseados no um levantamento lá do grupo gay da Bahia e da Antra se eu não me engano Elie Vieira já revisou esses números já desmentiu esses dados quase certeza que é em cima desses números que foi a refutação que o Elie apresentou ele mostrou que tinham mano nesse levantamento tinham pessoas que apareciam duas vezes na contagem tinham pessoas que não eram que não eram comprovadamente LGBT fora que a motivação dos casos era absolutamente obscura na esmagadora maioria deles então assim quem quiser procurar vale a pena procurar ali a refutação que o Elie Vieira fez desse levantamento o Elie sempre fala que isso aqui é uma fake news que o pessoal compartilha né e ele foi quem foi lá realmente pessoalmente acho que com a ajuda de outros colaboradores levantar os números pra mostrar que era uma manipulação estatística e o tal do Yanni tá compartilhando seu vídeo aqui agora muito bom que toda e qualquer informação a respeito deste coitadinho será válida e eu quero deixar aberto o meu contato direto se caso alguma outra menina passou por algum problema com esse mesmo embuste por favor entra em contato comigo que eu daria o suporte pra você e o sigilo será mantido e principalmente encontraria justiça por tudo que esse cara fez aproveito também para reiterar sobre o fato do porquê o Jean chamou o Haluka no dia 1º de janeiro que foi quando mesmo no Discord se apresentou de maneira que queria contar algo que precisava de opinião quando na verdade era apenas mais uma armadilha pra tentar atrair uma vítima e mostrar o seu troféu vulgo a minha influenciadora seu babaca que não é só uma das minhas amigas mais próximas assim como o namorado dela e também uma das primeiras influenciadoras da minha agência de maneira meticulosa e extremamente covarde aproveito para parabenizar essa única influenciadora que foi a única que teve coragem de se posicionar diante a tamanho absurdo que estava acontecendo eu não vou falar nada eu não vou falar nada diga-me com quem andas que te direi quem és é isso que eu vou falar e por incrível que pareça foi a única que teve uma leitura tão perfeita sobre tudo que estava acontecendo ajudaram no roteiro nas edições buscar patrocínio e afins e aí agora de repente eles estão achando que era tudo errado o que o Haluca fazia será que é só porque eles se tornaram alvo do Haluca agora também? e mentindo com os outros é refresco né meus amigos sinceramente ó se vocês assistiram incentivaram e ainda ajudaram o Haluca a produzir esse tipo de conteúdo me desculpem mas vocês sabiam muito bem onde vocês estavam se metendo e agora que vocês se deram mal não adianta vir choramingar né mas é isso aí gente se vocês querem acreditar confiar em mim cara vocês confiaram em mim vocês acharam que eu não ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo com todo mundo com vocês a culpa é das vítimas né a culpa é da pô vocês foram expostos mas vocês sabiam onde vocês estavam se metendo isso sim é um argumento tipo é mas também olha a roupa que estava usando pô mano olha com quem que você foi conversar você não queria ser exposto? você estava conversando com uma pessoa que expõe os outros você não queria ser exposto? você estava conversando com uma pessoa que grava a calma para expor as outras pessoas você não queria que ela te gravasse e expusesse as suas conversas também? mano não é possível e mesmo assim foi criticada e atacada por diversos idiotas sim porque ela falou merda está completamente equivocada obviamente foi a pessoa que leu o pior toda essa história como está na cara isso e como foi provado vezes depois depois provaram várias vezes que a leitura da Yasmin foi tipo a mais insana absurda e desconexa de todas pô que grande surpresa vacas, pulhas, imbecis e o que mais vocês quiserem chamar na esperança de que realmente as pessoas entendessem o que é o real significado de compaixão e veja que naquele não, o argumento que ele compartilhou dela ainda é simplesmente o mesmo argumento que Raluca já tinha utilizado tipo ah, foram muito inocentes de acreditar em mim claro que eles sabiam que seriam expostos olha só que coisa idiota bom, eu vou ter que tirar a tela aqui rapidinho porque fui informado que aparecem imagens sensíveis que vocês não podem ver que não podem aparecer em nenhuma plataforma vamos ficar só com o áudio por um tempo depois voltamos com a imagem naquele momento eu não estava nem defendendo o Raluca mas a vontade de vocês verem ele cair era tanta que vocês fecharam os olhos para quem era um mero detalhe nessa história mas que é a resposta e principalmente a chave para entender o desfecho final deste triste episódio da internet brasileira já o casal que fez o desfavor de humilhar ainda mais o Raluca pu 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 imagina de novo passa vocês sofrerão as consequências por tentarem forçar o encontro de seus lugares ao sol de maneira totalmente desonesta e deplorável mas acima de tudo por terem tentado se aproveitar de um momento de fragilidade onde ele precisava de amigos e de pessoas para contar mas na verdade vocês só tinham interesse em ganhar lá seus números de visualizações no caso da Juliana que já era flopada pra caralho e do Gabriel eu estava gostando de um pouquinho de atenção o que vocês fizeram com ele não existe perdão vocês não conhecem a história do Raluca vocês não sabem tudo que ele passou essas são as fotos da Júlia ou melhor do Raluca e esse é o nome que ele deve ser chamado eu quero que vocês olhem muito bem para essas fotos e me digam que isso não mexe com vocês vocês youtubers de canais de opinião são os grandes culpados por isso há mais de três tá basicamente mostrou imagens de Raluca se machucando para tentar novamente fazer apelo emocional sensibilizar o público mostrar olha só só que o problema é que nessa treta o Jean tem depressão o Gui tem depressão a Raluca tem depressão a como é que é a Thaís tem depressão todo mundo tem depressão todo mundo teve esses problemas traumas todo mundo teve momentos em que pensou em fazer coisas muito graves muito sérias todos eles passaram por tudo isso mas o que basicamente essa pessoa brilhante que está aqui em nossa frente está falando é que a gente não tem que se preocupar com o Gui a gente não tem que se preocupar com o Jean a gente não tem que se preocupar com aparentemente nenhum homem que está no meio dessa história no meio dessa treta a gente só precisa se preocupar com as pessoas que ele está defendendo utilizando esse apelo emocional que vale lembrar no começo de tudo tentaram falar que isso era um golpe baixo ficar utilizando esse tipo de coisa para tentar apelar para o emocional das pessoas mas agora pelo jeito é a melhor defesa que se tem que fazer cara óbvio que é triste que todas as pessoas estejam passando por isso eu espero que elas consigam sabe só que mano a pior ideia do mundo se você tem depressão se você não consegue lidar direito com internet com comentários que tal não criar um canal de exposed onde você está constantemente transformando em conteúdo a exposição da vida pessoal de outras pessoas e da sua própria claro que ela não sabia que ia chegar até esse ponto mas pelo amor de Deus né véi é sabe como é que vai fazer uma pessoa que faz tanta merda mas tanta merda vai se escorar nisso agora para que ninguém mais possa falar não tem como evitar simplesmente é triste mas não tem como evitar que as pessoas julguem todas essas atitudes que são cara completamente abomináveis enquanto eles estão pedindo para que não não vocês não deveriam julgar as atitudes abomináveis que essas garotas fizeram vocês tem que julgar apenas o Jean porque ele deu em cima dessas mulheres e ele foi cringe ele foi babaca ele foi escroto ele foi inconveniente ele foi todas olha quantas coisas horríveis esse cara que também tem depressão que também tem né coisas ali que mostram que ele pode acabar fazendo uma coisa que e aí quem iria se preocupar depois engraçado que ele fala isso mas ele não está nem aí se aconteceu alguma coisa com o Jean ele não está nem aí porque não o Jean é um psicopata o Jean não sei cara não sério é muito absurdo é tão absurdo que eu não sei mais nem o que falar é simplesmente o cúmulo do absurdo isso aqui que está sendo dito aqui três anos que ele tenta provar pra vocês que ele é bom buscando um espaço e principalmente aprovação e tudo que ele encontrou foram amizades horríveis e que foram trazendo cada vez mais tristezas e infelicidades pra dentro da sua vida causando traumas e muita discórdia por onde ele passava é esse ser humano é essa pessoa que vocês decidiram usar como válvula de escape para todas as frustrações diárias das vidas de vocês porque todo mundo é perfeito e ninguém ninguém erra nessa vida não é mesmo? eu não só darei pra ele uma nova oportunidade pra ele crescer como darei assessoria suporte jurídico assistência psiquiátrica e principalmente apoio emocional nossa senhora mano cara não dá pra levar esse maluco a sério simplesmente não dá não dá não tem como é a personificação do militante retardado que só consegue ver pelo seu próprio prisma e ele tá super preocupado com o psicológico das pessoas que ele tá dizendo que defende enquanto ele tá cagando pro psicológico das pessoas que ele tá atacando que são as pessoas que foram expostas contra a vontade que tiveram que sair pra se defender porque são cara são as verdadeiras vítimas dessa história não desculpa Raluca não é a verdadeira vítima da história Raluca criou essa situação toda assim como Thaís criou essa situação toda quando traiu o namorado dela e quando decidiu culpar o Jean por ele ter sido exposto pela Raluca então essas pessoas criaram essas situações elas criaram essas situações o Jean foi jogado nessa situação o Guim também acabou sendo jogado nessa situação acabaram precisando se defender mas só tem que se importar com a saúde mental das honradinhas que ele tá defendendo aqui agora vai tentar atacar o Diego de novo que com certeza ele não conseguiu em dois vídeos exclusivos dedicados pro Diego imagina que ele vai conseguir agora que é só ele falando um monte de merda nem perder por isso por isso eu escolhi um vídeo diferente pra eu reagir é um vídeo que você gravou há cinco meses atrás e que eu acho muito válido eu trazer pra cá justamente porque você se acreditando 100% do que você praticou nesse seu último vídeo porque você pode não acreditar em mim mas esse estilo de conteúdo que por mais que pareça ser uma grande ideia ele vai tentar refutar o Diego agora dizendo que o Diego caiu em contradição por causa de algum vídeo que ele produziu será que é aquele do Discord que foi a única coisa que eles tentaram pegar pra falar que o Diego foi hipócrita não passa de uma grande ilusão e um atalho para obter reconhecimento rápido na internet mas também nessa altura do campeonato você já deve ter percebido que as marcas não se interessam por canais de conteúdo que falam mal de pessoas estimulam o ódio o cyberbullying e principalmente disseminam a raiva por onde quer que eles passem sabe qual é a sua grande sorte, Diego? é que eu realmente encontrei um vídeo muito bom entre vários dos seus conteúdos dos quais eu não concordo em questão de valores esse conteúdo específico me fez mudar de opinião em como realmente eu finalizaria a nossa conversa entenda que eu não quero criticar você eu não quero fazer com você o que você fez com outras pessoas não, mas agora ele tá querendo fazer as pazes com o Diego sentiu, hein? sentiu tá querendo fazer as pazes porque senão eu estaria sendo igualzinho a você e não estaria dando o exemplo correto e também igualzinho aos tantos canais que se inspiram e se inspiraram em você e você sabe que você é o exemplo número um para muitas pessoas que te acompanham o vídeo em questão é o vídeo no qual você fala sobre os canais de opinião ah tá, ele vai tá, ele vai reagir ao vídeo do Diego falando sobre vai pegar uma treta com os canais aqui ele tá querendo só bater nos canais de opinião agora ele vai pegar o próprio Diego quando se posicionou contra algumas coisas que esses canais estavam fazendo sinceramente eu acho que isso aqui precisa, importa o react desse cara aqui isso aqui eu acho que sinceramente temos temos já inclusive eu acho que temos desde antes dele aparecer aqui o que realmente faltava nessa treta o que teve de relevante nesse episódio acabou o react disso até aqui já tem muita inchação de linguiça muita repetição muita coisa desnecessária então daqui pro final parece que vai ser completamente desnecessário mas enfim quem queria ver o react é isso se quiserem ver meu react desse final aqui que provavelmente também não tem nada não sei né eu tô presumindo que não tem nada de muito interessante ou vai ser uma parte 2 aqui ou então vai sair lá no Tragicorps ainda não decidi vocês deixem nos comentários o que vocês preferem mas é isso o grande final da treta Raluca acabou que continuou deixando a situação péssima pra Raluca pra Yannis pra Thaís até pro namorado corno dela que eu achei que era só uma vítima nessa história mas que bom continuo tendo pena dele mas pelo amor de Deus bom curte compartilha se inscreve faz tudo aquilo que precisar porque é isso aí tamo junto é nóis já tá gigante o vídeo né então até a próxima meus queridos Tragicorps